Pronto. Pronto? Então, boa tarde. Boa tarde para todos. Com grande alegria que a gente começa a banca de defesa da tese de doutorado do Neilton dos Reis, do programa de pós-graduação em educação, conhecimento e inclusão da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. E nós temos na banca... Vou falar pela ordem já de quem está mais longe, que, portanto, vai ser a ordem das falas. A Jaqueline Gomes de Jesus, do IFRJ. Ronei Polato de Castro, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Shirley Miranda, que é da UFMG, minha colega. E a Ana Paula Vencato, que também é da UFMG, minha colega. E o Neilton escreveu uma tese que se chama Máquinas de Fazer Comunidades e Outras Bioengenharias Filosóficas. E, então, a gente vai seguir o padrão normal do ritual, que é o Neilton tem, primeiro, uns 20 minutos, mais ou menos, para fazer uma apresentação do trabalho, fazer uma apresentação para os convidados, quer dizer, o público, as pessoas que vieram assistir, não para a banca, porque a banca, pelo menos a gente espera que já tenha lido o trabalho. Então, vai fazer uma apresentação para amigas, todo mundo que está aqui, que vai ver agora, hoje, que vai ver depois, né? E, depois dessa apresentação do Ne, a gente passa a palavra para a banca, seguindo essa ordem, Jaque Ronei Chileiana. Pode começar, tá, né? A hora que você quiser. Vou tirar meu microfone aqui. Tá bem. Só para o stage light rapidinho, para saber se vai dar certo. Vou colocar em alguns formatos aqui, durante a apresentação. Vou começar com esse, para, enfim, acho que ficar melhor de visualizar, e todo mundo também conseguir se ver. Boa tarde, então. Queria começar cumprimentando a Renata, minha orientadora, cumprimentar também as professoras da banca, professora Jaqueline, professora Ana, professora Shirley, professor Ronei, pessoas muito queridas, e cumprimentar todo mundo que está assistindo, minha família, meus amigos, amigas, colegas de trabalho, estudantes, enfim, todo mundo que está comigo nesse momento, para mim é motivo de muita alegria. Como a Renata disse, o nome da minha tese é Máquina de Fazer Comunidades e Outras Bioengenharias Filosóficas, eu trabalho nessa tese com a ideia das possibilidades e impossibilidades, e defendo a possibilidade, de fazer comunidades, comunidades LGBTQIA+, e de que esse processo de fazer comunidades é um processo educativo. O meu referencial teórico para essa tese foi onde eu fiz minha maior imersão teórica durante o doutorado, ele é dentro do campo da descolonização. Então, eu uso autoras e autores como Silvia Kuzikanki, a Glória Anzaldúa, o Arturo Escobar, a Viviane Vergueiro, enfim, uma série de autores que estão citadas na tese, o Leonardo Ortegal, da UNB, que caminham mais diretamente, ou pelo menos tangenciam, a questão da descolonização. Eu também, nessa tese, trabalho com uma ideia que é inventada, pelo menos a palavra é inventada por mim, de bioengenharias filosóficas, que nada mais é do que coisas que a gente pode inventar, maquinarias que a gente pode inventar para pensar com e a partir da natureza, pensar o mundo a partir disso e se entender nessa relação com o mundo. Enquanto metodologia, podemos dizer assim, o ponto central, talvez, da tese seja a autobiografia. Eu faço toda uma discussão em torno de se a gente pode chamar de autobiografia, de outras referências que a gente pode chamar, mas, para ficar um pouco mais palatável com essa discussão, a gente pode chamar de autobiografia. Ou seja, eu trago ao longo da tese uma série de narrativas que são minhas, são construções que eu faço para a tese, da minha trajetória pessoal e de outras pessoas também, para sentir e pensar um pouco a ideia do fazer comunidades. E eu não trago essas narrativas, isso é muito importante de dizer, para comprovar que comunidades podem ser feitas, como, ah, eu vivi isso, então, olha, gente, comunidades podem ser feitas. Na real, a ideia de trazer uma autobiografia, métodos autobiográficos, é trazer a partir do meu próprio pensamento, a partir do meu próprio corpo, a reflexão teórica. E aí, em diálogo com as autoras, com as autores, também de todas as experiências que eu tive, fazer essa construção dessa ideia. Bom, e por conta desse processo de ser uma tese extremamente autobiográfica e com um diálogo muito forte com outras pessoas, eu preparei uma apresentação que ganha esse mesmo tom. Um pouco para vocês sentirem o tom da tese e também entenderem pontos específicos da tese. Como a Renata disse, meu nome é Neilton, eu tenho 27 anos atualmente, e eu entrei no programa de pós-graduação na UFMG com 23 anos de idade. E eu acho que isso, cada vez mais, é algo muito importante para mim e para a minha tese, porque eu acho que diz de um lugar muito forte da juventude, de alguém jovem estando em um lugar de produzir conhecimento. E aí, acho que tem duas coisas que vocês precisam saber sobre mim para a gente continuar essa apresentação. A primeira é que onde eu estou, hoje, no dia 22, de fevereiro de 2022, é exatamente onde eu planejei estar há mais de 10 anos. Quando eu entrei na graduação, eu sabia que eu faria mestrado, eu sabia que eu faria doutorado, eu não sabia a área, eu não sabia o tema, mas eu sabia que eu ia estar aqui em algum momento, em algum momento breve. E isso é muito aterrorizante para mim quando eu paro para pensar agora. Mas também é motivo de muita alegria e de muito orgulho. E aí, eu quero continuar essa apresentação a partir desses três pontos. Do temor, da alegria e do orgulho. E a segunda coisa que vocês precisam saber de mim, quem está assistindo e não sabe, eu sou formado em ciências biológicas e eu sempre rejeitei um pouco essa imagem do pesquisador de ciências biológicas. Eu digo um pouco disso na tese. Eu acho que é uma imagem muito asséptica e neutra, ou pelo menos força uma neutralidade e distante daquilo que se trabalha profissionalmente. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei, admirei na pesquisa em ciências biológicas e também em outras pesquisas. A gente vê umas apresentações desse tipo na história da arte, enfim. São aquelas apresentações que você projeta uma imagem e aí não necessariamente a imagem tem a ver com o assunto, mas a pessoa consegue dar uma volta e fazer a imagem chegar no assunto. E aí, eu queria experimentar um pouco disso e é um pouco dessa apresentação que eu vou fazer aqui na Defesa. Então, eu vou mudar de novo o formato, vou remover a carinha das pessoas e vou projetar um slide. Bom, eu vou começar falando desses três sentimentos. Vou começar pela alegria. Eu separei algumas imagens de álbuns de família antigo, aqueles álbuns que a gente revelava e tal. E aí, para pensar em alegria, eu poderia pensar em muitas imagens, como essa, por exemplo, de eu brincando no quintal quando eu era criança, no quintal da minha casa. Ou essa daqui, de uma festa de família, a versão infantil da foto, a versão adulta talvez seja essa. Ou essa daqui, de uma outra festa de família, com a minha mãe dançando com o seu Arlindo, se não me engano. Ou dessa daqui, ou essa, que eu sou o centro da festa, por algum momento. Essa daqui, que diz de uma experiência religiosa, que foi bastante marcante para mim. E essa igreja fica numa ilha. Mas eu escolho ficar com essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem um pouco clássica lá da nossa família, porque esses são os preparativos da minha festa de um ano. E meu pai sempre costuma brincar que as festas de criança lá em casa, no bairro, começavam duas semanas antes com os preparativos da festa. Então, todo mundo se juntava para fazer o salgadinho, todo mundo se juntava para fazer o docinho, faz o bolo, pinta a decoração na parede, enfim. E eu acho que essas imagens me trazem uma ideia da alegria, e uma ideia principalmente da alegria do fazer comunidades. Pensando que o fazer comunidades, e é o que eu defendo na minha tese, é algo comum. Tanto comum na ideia do fazer junto, de pessoas fazendo junto alguma coisa, pessoas que se conectam por afinidade, e a partir daí geram outros sentimentos, outras construções de conhecimento, mas também a ideia do comum de ser algo banal, de ser algo corriqueiro, algo que é para ser feito no cotidiano, algo para ser feito ali sem grandes, ou necessariamente sem grandes elaborações teóricas. Então, essa tese diz um pouco desse lugar também, de comunidades que se fazem por afinidade, sem a necessidade de uma elaboração teórica, ou pelo menos uma elaboração teórica, no formato que convencionalmente a gente entende. E aí eu defendo a ideia de comunidade, de fazer comunidade, a partir de seis elementos, que eu trago aí durante toda a tese. A catálise de identidade, então, como que as comunidades, elas proporcionam, em alguma medida, que identidades possam caminhar um pouco mais próximas, pelo menos em um determinado período de tempo, e aí gerar um sentimento de pertencimento, reforçar as afinidades, ou produzir outras afinidades. O segundo aspecto que eu trago é de promoção da autonomia. Então, como que o fazer comunidades é um fazer autônomo, ou se pretende um fazer autônomo. Um fazer que tenta se desprender de algumas amarras, e autonomia não quer dizer completa independência, ou completo deixar de lado qualquer fator externo, mas saber se colocar frente a esses fatores externos. Um outro aspecto é a prática de atos de resistência, então, entendendo que fazer comunidades é uma prática de resistência, e práticas que resistem à necropolítica, todo esse arcabouço de necropolítica, ou seja, políticas fomentadas pelo Estado, pela capital, para a morte. O quarto aspecto, a imaginação de outros mundos possíveis, então, fazer comunidades, é junto imaginar uma nova dinâmica no mundo, uma nova dinâmica de relações, e aí eu uso bastante da perspectiva do bem viver. Alberto Acosta, Atahuapa Umbia do Freire, e pessoas que dialogam com essa ideia do bem viver. O quinto aspecto, é a fundação de uma ética do comum, então, aquilo que serve para organizar e para pensar o mundo a partir do comum, podemos pensar em sensibilidade, solidariedade, podemos pensar em acordos que devem ser feitos internamente à comunidade, e acordos que devem ser feitos com comunidades outras, ou seja, ambientes externos, então, tudo isso está ali nessa dinâmica do fazer comunidades. E, por fim, o último aspecto, que é educar e ser educada. As comunidades educam e elas também são educadas. Bom, mas eu não falo de qualquer comunidade, eu falo, mais especificamente, de comunidades LGBTQIA+. E, por isso, eu preciso falar um pouco de orgulho. É o segundo sentimento que eu trago, e eu trouxe junto algumas fotos, um pouco mais recentes, dessa vez. Então, podemos pensar em algumas comunidades que eu sinto que fiz e sinto que ando fazendo ao longo desses últimos anos. Algumas amizades, algumas relações, algumas pessoas que vêm de um campo profissional, mas que se localizam nesse mesmo lugar, amizades de moradia, coletivos organizados politicamente, estudantes, até mesmo comunidades de pessoas que não são necessariamente reconhecidas ou que se identificam enquanto LGBTQIA+. Eu poderia parar por aqui, mas eu vou ficar com essa imagem aqui, que é uma imagem da última casa que eu morei em Belo Horizonte, de tudo que a gente fez lá. Eu fico com essa imagem para reforçar um pouco de que comunidades LGBTQIA+, na minha concepção da tese, não necessariamente precisam ser formadas exclusivamente por pessoas LGBTQIA+, mas são comunidades que se fundam, que se fazem a partir da defesa pela vida LGBTQIA+. Então, comunidades que promovem vida, comunidades que promovem diferença e diversidade sexual e de gênero. E reparem que eu trato de comunidades no plural. Eu não defendo na minha tese uma ideia de que existe a comunidade LGBTQIA+, do Brasil, do mundo ou de uma cidade. É muito mais a ideia de um fazer menor, um fazer que se organiza em grupos, às vezes se organiza de forma temporária, às vezes é só um verão que aquela comunidade se forma e logo depois se desfaz e vai caminhar outros percursos. Todas essas fotos que eu mostrei, eu acho que trazem um pouco desse sentimento de comunidades que se fizeram, acabaram, voltaram a se encontrar em um aspecto um pouco mais dinâmico do que essa ideia encerrada, essa ideia rígida de que as comunidades se fazem e permanecem assim o restante da história. E aí eu defendo a existência dessas comunidades LGBTQIA+, no plural, apesar de, apesar de muitas coisas que essas comunidades e tantas outras podem enfrentar. Eu falo que a gente vive um momento, não sou eu que falo isso, corroboro com milhões de pessoas que estão falando isso, mas que vive um momento de capitalismo, de modernidade, algo do pensamento, na forma de pensar que é moderno, e também próprio da colonialidade. e essas características, esses sistemas, fazem com que a gente tenda a se separar, tenda a individualismo, tenda a uma série de práticas que não são as de fazer comunidade. Isso afeta as comunidades LGBTQIA+. Mas eu defendo que apesar disso é possível. A partir daqueles seis aspectos que eu disse, todas as comunidades vão ter esses seis aspectos com força, bem trabalhados e no mundo ideal? Não. Até porque existem muitas pressões coloniais para que isso não aconteça. Mas apesar disso, eu acredito na existência dessas comunidades. E aí, para finalizar um pouco dessa parte, eu trago o último sentimento, que é o do temor. justamente para entender o que esse lugar da colonialidade imprime nas comunidades, nas comunidades LGBTQIA+. Eu trago, apesar de temor, eu vou trazer uma série de imagens que dizem dessa minha relação com o ambiente acadêmico. Porque esse temor hoje vem desse lugar de eu estar, como eu disse, onde eu planejei estar e ter chegado aqui dessa forma. então tem uma série de rituais acadêmicos que a gente passa ao longo da vida e que são muito impactantes para a gente. Mas eu vou terminar com esse momento aqui, que é o último momento que eu passei, eu acredito, que é o da minha qualificação. Parte das pessoas que estão aqui estavam na qualificação, talvez grande parte. E eu trago essa imagem esse temor para pensar que as colonialidades elas atravessam tanto a minha história, o quanto que estar numa instituição de ensino há tantos anos me coloca num lugar de ter que travar algumas batalhas mais internas do que externas até com esse lugar da colonialidade, do ensino formal, mas também as colonialidades elas atravessam as comunidades, atravessam no lugar do racismo então a raça é algo que funda a nossa sociedade que atravessa com bastante força as comunidades, da cis-heteronormatividade, ou seja, da normativa social que existe para as pessoas se conformarem dentro da cis-generidade, do gênero que ela é designada quando ela nasce, e também da heteronormatividade, ou seja, se eu sou um homem eu tenho que necessariamente me atrair com mulheres e vice-versa. Alguns empecilhos também a gente poderia pensar como eu pensei na tese em termos de geração e de geografia, então a dificuldade de fazer comunidades com pessoas de gerações diferentes ou de lugares espacialmente diferentes e a questão da classe também é algo bastante forte e que eu direciono um pouco a atenção. Um pouco desse conjunto todo está dentro desses sistemas que eu anunciei agora há pouco, está dentro do capitalismo, está dentro de um sistema colonial que pressupõe a colonialidade. Então, eu trago um pouco desses empecilhos ou obstáculos para a gente pensar que o fazer comunidades é um fazer anticapitalista, é um fazer descolonial ou da descolonização, como eu costumo chamar. Mas eu não quero encerrar essa apresentação tratando de temor. Eu acho que seria um pouco triste. Tem uma coisa que eu sempre escrevo quando eu vou fazer carta de intenção e aí quando a gente está na universidade a gente faz carta de intenção em vários momentos, né? A carta de intenção para conseguir uma bolsa, a carta de intenção para poder mudar de curso, a carta de intenção para tudo, assim. E aí eu, durante a graduação, eu pedi para uma professora me ajudar na carta de intenção que eu estava tentando e ela escreveu uma frase, isso acho que em 2012, que eu agora repito ela em todas as cartas de intenção porque eu acho essa frase maravilhosa, que é agradeço desde já a oportunidade desse momento. E aí eu queria ficar um pouco com esse último sentimento, que é um sentimento de gratidão, de agradecimento, né? E aí, independente da discussão que a gente travar aqui nessa tarde, eu agradeço desde já a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse momento que para mim é muito importante. Eu poderia terminar com várias imagens, mas eu vou terminar com uma imagem que eu gosto muito, que sou eu e a minha irmã brincando numa praia. Quando eu estava escrevendo essa tese, algumas pessoas leram, e o Rony sabe disso, que eu passei um texto para ele esses dias, teve um amigo meu, o Abás, que foi até o orientador da Ana, que está aqui, que ele leu parte da minha tese e falou, Neuto, você escreve igual uma criança. E ele achou isso sensacional e eu achei isso sensacional também. Eu acho que por uma questão de simplicidade, de tentar ter uma escrita simples, uma intenção de sinceridade afetiva, então, de me expor e de me colocar emocionalmente nessa pesquisa, e também por uma questão comum, uma escrita comum, uma escrita cotidiana, uma escrita talvez sem grandes pretensões e ainda assim numa tentativa bastante inventiva. E aí, para terminar, terminar mesmo, agora prometo, eu quero encerrar com o texto desse livro aqui, acho que não dá para ver, ele é o primeiro livro de poesia que eu tive na vida, eu ganhei de uma professora minha porque eu apresentei uma peça na escola. Isso é uma palavra de encantamento, é um conjunto de poemas de autores brasileiros, autores brasileiras, e eu vou ler um do Manuel de Barros, que é muito clichê, terminar com o Manuel de Barros, mas a gente gosta dos clichês, chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e sobre meninos. Gostei mais do menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair, correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era esquisito e cismado porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que o escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, foi capaz de ser noviça, monge e mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro voltando o ponto final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher o vazio com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade desse momento. Vou colocar todo mundo na tela de novo. Obrigada, Neilton. Meu Deus. Você tirou? Obrigada, Neilton. agora vamos passar então para a arguição propriamente, para a manifestação, para as pessoas que a gente convidou. Eu quero agradecer a todas pela presença. então, como o Nê disse, a maioria, né, já que Ana e Rony estavam na qualificação, então, já estão acompanhando o trabalho há bastante tempo. E eu quero agradecer, né, sempre a leitura muito minuciosa, o carinho e a presença de vocês aqui. então, a Jaqueline começa, por favor. E eu não vou ficar marcando o tempo, avisando o tempo, nada disso. E também não existe um esquema pré-determinado para esse diálogo. Então, já que você quiser que eu nem o tempo responda na hora, ou depois, ou não responda na hora, não ficaria. Pode ser uma coisa assim. perigosa? Senhora é perigosa? Tem que por rédea para mim, porque eu falo muito, eu vou me controlar, mas peço eu controle também, meu super ego, porque eu tenho compromisso às cinco e meia. Se tem outros compromissos. Eu vou entrar, gente. E o que eu não vou? Não vou falar muito, o que eu vou falar mais do que Newton já falou, já escreveu. Tá ótimo. Né, Renata? Primeiro, esse parabéns, mais uma vez. Obrigada, Renata, por... Até eu acho, eu sinto entre você e Newton uma... uma sintonia muito grande. Não sei se é uma impressão confusa minha, mas eu gosto muito de ver essa energia, essa sintonia, essa empatia entre vocês. Agradeço por estar agora na banca depois da qualificação. Agradeço ao Newton, pelo convite para aguir o seu trabalho mais uma vez. e como eu falei, acho que vai ser bem curto, eu não tenho muito a comentar, eu vou explicar porquê e a alegria de vocês terem me juntado com a amiga, com ídola de longa data, minha querida Ana Paula Zincato. Uma alegria estar na banca contigo, eu vim mais para lhe ouvir. Eu vim professora Shirley, mais uma vez, o meu querido, Ronei Polato também, os queridos suplentes devem estar acompanhando a gente, o Paulo Henrique, em especial, o Rodrigo, muito querido. Estou feliz aqui, eu vou jogar algumas questões, Newton, para você refletir nesse curto tempo antes que Renata não vai precisar me controlar, apesar do meu desejo de controle, porque vai ser rápido. Primeiro, te elogiar por essa ousadia, por essa sua coragem, eu não sei, o segundo trabalho essa semana da faculdade de educação da UFMG que eu acompanho e mostra como é muito potente o espaço de educação, essa subversão em Minas, acho muito importante para um lugar como Minas, especialmente Belo Horizonte, essa subversão na academia, acho que traz muitas frestas para brotarem mais flores nessas frestas, precisamos na academia. Vou estar bem atento ao que os colegas vão achar, especialmente porque o seu tema é comunidade, e o que você se propôs, tem vários entretextos e intertextos no seu trabalho, quem não leu, eu acredito que no meu comentário vai entender melhor o que é o seu trabalho, porque é um objeto quase artístico, se não, eu acho que é artístico, mas é uma artesania de você, envolve uma releitura de ti, esse trabalho, o que não é comum, pelo menos que eu vejo dentro da academia, a gente geralmente usa outros métodos e raramente faz um trabalho tão poético como o seu, e poético não no sentido que ele envolve só poesia, tem poemas nele, tem prosa poética, ele tem muita prosa poética, mas não é uma questão da estrutura, mas na natureza do seu trabalho, ele é poético, você explica isso lá dentro também, na proposta de criação, ele, você não está só analisando comunidade, você está propondo a criação, como entender a criação e talvez, eu não digo que você conseguiu, tá, eu vou te dizer porque, você propõe como criar comunidades, num sentido que parte aí a minha, o meu lado não psicanalítico, eu não sou psicanalítica, mas eu estudo, estudei psicanálise muito pra poder criticar e poder elogiar e ser atendida, mas num sentido desse desejo de comunidade, antes de ser uma busca a uma resposta, tem uma resposta antes, tem um desejo seu por comunidade, tem até uma nostalgia de comunidade, isso está evidente, você já começa a apresentação com essas imagens, eu não estou criticando, sou psicóloga, eu não faço juízo de valor, só estou apontando. então tem seu trabalho é poético, vem da poiesis, nesse sentido grego mesmo, da criação, é autoetnográfico, em alguns momentos ele, ele com certeza quebra o método da autoetnografia, porque você não se propõe a ficar a todo momento comparando a sua, o seu contexto particular de formação com o da comunidade LGBT, eu gosto, você não chegou a colocar nenhuma epígrafe minha das minhas críticas que eu faço a conferência de comunidade, mas é isso, acho que você responde bem as minhas críticas do que as pessoas estão chamando de comunidade, né, e o que que significa, e você aponta isso em um trecho, deixa eu ver se eu pego ele aqui, eu acho que é bom citar esse trecho, que as pessoas usam muitos sinônimos hoje, pra falar de, de, o que é comum, né, no mundo contemporâneo, várias palavras, poucos conceitos, às vezes muitas palavras pra mesma coisa, é, já ouvi nos chamarem e nos chamarmos de comunidade, você escolheu a sigla LGBTQIA+, é uma opção, eu geralmente não uso, mas eu entendo se eu uso do queer aqui, do queer, vou comentar depois, é população LGBTQIA+, setor LGBTQIA+, a população, coletividade LGBTQIA+, família LGBTQIA+, na página 19, e, e eu acreditaria, o pior é o universo LGBT, né, ninguém fala mais o universo LGBT, no meu tempo, no meu tempo falavam, eu falo hoje o universo trans, é um universo paralelo, que é um universo trans, né, que existe, então, seu trabalho, você propõe, na verdade, uma ruptura da autoetnografia, achou ousado, gosto, quero ouvir o que, que os outros colegas vão achar, desse, desse trabalho, dessa possibilidade, em termos acadêmicos, para mim, o seu trabalho, acima de tudo, um objeto de estudo, da forma como ele está, mas é muito interessante para estudá-lo, diferentes áreas, e eu vou te dizer, desde a literatura, o pessoal de literatura, uma análise literária, uma análise filosófica, tem muito filosofia da linguagem aqui, porque você está trabalhando, uma engenharia da linguagem, e de imagem, construção de imagens, tem muitas, muitas questões semióticas aqui, então, seu trabalho, não apenas investiga, mas ele é um, uma investigação, ele é um objeto de estudo, a sua, a sua tese é um objeto de estudo, muito fascinante, muito interessante, especial, tá, é, os jogos de palavras, que começam, com o seu título, só estou, só estou te fazendo, sem te pensar, tá, quero ver o que você vai catar, depois do que eu estou colocando, vamos ver se você vai catar, é, começa nesse título, eu estou indo e voltando no texto, que é mais complexo, do que pode parecer, para alguns, máquina de fazer comunidades, e outras, bioengenharias filosóficas, eu sempre associo, essa reflexão no mundo de hoje, com as subjetividades, maquínicas do Guattari, né, porque é uma questão, muito presente, domingo agora, até, foi publicado, uma entrevista comigo no Globo, que eu estava divulgando, porque me pediram, uma análise da, da situação, de descancelamento, da Carol Conká, por causa do Big Brother, e, e, uma coisa muito interessante, dessa subjetividade, hoje a gente está discutindo, é, essa rapidez, dos julgamentos, e do, da construção de identidades, que é, que é a televisionada, que é YouTube-izada, é, ou seja, tem uma engenharia por trás, as pessoas não sabem, geralmente falam, que o Big Brother, é um experimento de psicologia social, garanto que não é um experimento controlado, tá, é mais um experimento do marketing, do que da psicologia social, é, e que se tornou, para muita gente, um instrumento, de empoderamento, de comunidade, vejam só, que bom, a gente tem representantes, no Big Brother, eles estão lá, se queimando, né, eu não acredito, que nenhuma, eu não posso nem falar nada, que eu já dei consultoria, para, mas, ó, é, é, eles estão lá, eu acho que nenhum, eu não entendo, é uma enigmática, para mim, os famosos, que se disponibilizam, a estar no programa, porque tem um grande risco, ali naquele livro, de exposição, e de visibilidade, eu não vi grandes oportunidades, tirando, talvez, o Jean Wyllys, né, ainda mais falando de LGBT, é uma questão, mas, é, essa questão do, do maquinário, me fascina, porque eu não vejo, eu tenho um certo, assim, é meu viés, sabe, de achar que, ao mesmo tempo, que me incomoda, falar de uma máquina, de fazer comunidades, porque eu não entendo, a comunidade, eu acho que a comunidade, se constrói, nesse coletivo, que é humano, ou seja, que é bio, que é cultura, que é cultura, é aquele enigma, do homo sapiens, quando, quem surgiu primeiro, é, o sapiens sapiens, ou a cultura, sendo que nós, é, o produto da cultura, e nós produzimos cultura, como é que era, para o nosso ancestral, 250 mil anos, né, que a gente, só começou a existir, quando o nosso ancestral, começou a amassar o barro, e antes, já existia, grupo, tinha agrupamento, mas, eram comunidades, e isso é uma discussão interessante, da ideia de comunidade, vamos formar tribos, vamos formar clãs, aí falam muito disso, e na sua família, você traz essa questão, até que ponto, a comunidade, se confunde, com família, e na nossa, e aí, é outro problema, da língua, a língua, a linguagem, prisão, a linguagem, como prisão, porque ao mesmo tempo, que ela nos permite, verbalizar, ela limita, muitas vezes, os conceitos, que as pessoas têm, se elas não refletem, sobre a linguagem, ao termo, que é utilizado, quando a gente fala, família, as pessoas pensam, em família biológica, e muitas das imagens, que você traz, são de família biológica, né, e, e, eu fiquei em dúvida, sobre essa, a máquina de fazer comunidade, ao mesmo tempo, que como alguém, que é uma, intelectual, ativista, que presidiu, preside várias associações, muito me interessa, porque a gente sabe, especialmente, a população LGBT, a sociedade civil organizada LGBT, como é fundamental, para um grupo, historicamente discriminado, que é um grupo minorizado, inclusive, em termos demográficos, fortalecer esses laços, tem uma, uma dimensão importante, isso foi um aprendizado antigo, da população LGBT, e que criaram várias estratégias, eu senti um pouco, falta disso, vou ser bem direto, de pegar esse histórico, de como a gente, ao longo dos tempos, construiu, se não comunidade, construímos, famílias, e coletivos, e grupos LGBTs, no Brasil, tá, por séculos, se, é, uma coisa que eu falei, ontem, ou seja, formamos lugares, se você for falar, com as lésbicas, mais antigas, aqui do Rio, vai ter uma, grandes amiguinhas, minhas mãezinhas, Rosângela Castro, Yoni Lindgren, elas, militantes históricas, elas têm um, um trabalho, que é da mãe, da mãe história, né, da senhora história, a senhora história, aí elas botam, um monte de roupa, objetos, para explicar, como que a, sapatão aqui do Rio, no século XX, se adaptavam, pelo fato, de que quando se reconheciam, e viviam expressamente, sua sexualidade, elas não encontravam trabalho, em lugar nenhum, ou no máximo, no gueto, então tinha que criar, outros espaços, que não, né, os regidos, pela cis-heteronormatividade, como a gente fala hoje, então é muito fascinante, então se criavam lugares, mesmo as nossas, transestrais, as travestis, que muitas vezes, só podiam, é, ficar, no espaço, onde se prostituíam, e não podiam ir na esquina, nem de dia, é, aqui na Lapa, por exemplo, tem alto, tem etnografias, muito bem feitas, eu acho que, não sei se você cita, alguns dos autores, eu me lembro aqui, do Benedete, mas é o Benedete, Rio Grande do Sul, é, mas o, muitos trabalhos, tem muito trabalho, é, que fizeram a etnografia, das travestis da Lapa, como se só tivesse também, travesti na Lapa, mas é um espaço, é um espaço, significativo, então me fascinou uma vez, Newton, que eu estava lendo sobre, essa, e essa é a função das etnografias, eu acho que é uma função da sua autoetnografia, que, é, elas tinham, e há, muitas ainda tem, hoje é muito mais aberto, uma sociedade muito mais aberta, do que, do que era em outros tempos, é, ao mesmo tempo que eram, tinha que ficar no espaço restrito, e às vezes contratavam, geralmente tinha que contratar alguém, que não era explicitamente lido, como travesti, para poder comprar as coisas, elas vinham aqui, num, num, um espaçozinho, aqui na Pernambarina da Glória, que se chama ainda, para os que conhecem, né, Praia do Saco, que é um, uma rexinga, assim, um espaçozinho, do lado da Marina, perto de onde já é, Praia de Botafogo, não sei se, quem conhece o Rio, então tem ali, elas historicamente, sempre iam, porque era um espaço, que elas ficavam em paz, e tinham mais, então ela saiu do que da Lapa, e andando pra lá, então tem ocupação de espaço, desde sempre, ontem eu estava com, orientando, um dos meus orientados, que ele faz um trabalho, sobre performance cultural, ele está estudando, as ballrooms, as casas, que eu não sei, é uma das questões, que eu questionei ele, a House, está estudando House, de Goiânia, e as houses, elas tem families, tem mothers, fathers, tem new babies, e eu que achei, tá, mas é uma pergunta, que eu queria fazer, porque eu sei de onde, que estão usando isso, tá, dessa cultura ballon, mas é interessante, porque a gente tem os termos, todos em português, tem todos em português, e eu, uma curiosidade, foi porque, que uma coisa, que eu levei para ele, questionar, perguntar, explorar, com, com, as participantes, das casas, eu vou falar em português, é, porque que eles não, colocaram os nomes, por exemplo, eles não são família, já que usam family, é, porque que não fala, que é a mãe e o pai, ou mamãe e o papai, ao invés de mother, father, é, new babies, as novatas, porque as travestis, por exemplo, da, da, lá, da prostituição, da era antiga, das cafetinas, das grandes cafetinas, usavam todos esses termos, e mesmo os colegas, quando se pensa em um lugar, como os ferros bar, lá em São Paulo, um espaço importante, de ocupação, da sapatão, tinha constituição de família, também, eu entendo, essa fuga, de termos de português, tem um problema, que é Brasil, é um problema, da gente colonizada, seu trabalho é descolonial, né, então, é mais fácil, a gente usar termos em inglês, do que os norte-americanos, usarem termos em português, né, é, em todo o contexto imperialista, mas veja, até nesse sentido, tem muito do uso, de termos em inglês, para a realidade, que a gente já tem nome aqui, e por isso, que o uso do queer, aqui no Brasil, e do que, do que, ele, eu sei quase sempre, é bem desvirtuado, é falar de um vazio, quando poderia estar falando das travestis, poderia estar falando de pessoas transviadas, pessoas andrógenas, mas isso é outra questão, e você faz muito bem, ao mesmo tempo, porque você está falando, no sentido que os norte-americanos entendem, de comunidades queer, como eles entendem, tá, eu chego lá, a pessoa, eu encontrei uma amiga, está com o marido dela, ela estava grávida, e eles, o casal, se reconhece, com a filha, que estava chegando, já nasceu faz dois anos, como uma família queer, aqui, nunca que você ia falar, você ia falar, nossa, é uma família, heterossexual, não, lá tu faz outro sentido, se identificar como queer, naquele contexto cultural, entende? É engraçado isso, eu estou falando dessa forma, gente, porque o trabalho do Neutro, me permite, extrapolar, em elaborações aqui, para jogar a bomba, também para os colegas, mas, é, é muito interessante, e ao mesmo tempo, se a gente quer fazer, um trabalho descolonial, a gente não pode, simplesmente, importar, essas leituras, e usos de termos, de culturas diferentes, que nós, tem um olhar crítico, né, porque senão, é só uma renovação, da colonização, só um reaproveitamento, você tem autoras, as alduas, todos aqui, que criticam, essa perspectiva, que são muito importantes, é, e aí, por isso que eu, acho que tem muitos dedos, para pensar, porque a gente, já tem essa construção, de comunidade, de família, às vezes, eu fico com dúvida, se você está querendo, falar de comunidade, ou de família, porque, muitas vezes, você traz imagem, de família, né, e eu não sou dessas, que acho que família, é só família biológica, tem um viés, da minha formação, familiar, eu venho, de uma família grande, uma família migrante, uma família, que parte, veio de Minas, parte, veio de, de Sergipe, uma família matriarcal, né, que veio do interior, de Minas, que tem formas de vivência, que às vezes, eu vejo meus alunos, e, e, acho estranho, às vezes, um certo moralismo deles, com o corpo, gente, eu via, meus parentes tudo, ir no banheiro, cagar, via pelado, fazer as coisas, então, acho meio, meio estranho, certo, pudor que tem hoje, das pessoas, né, é, mas, veja, do meu contexto, e eu, hoje, como professora, nascida em Brasília, uma cariaca nascida em Brasília, mas, eu começo dando aula, num ambiente urbano, secular, que é o Rio de Janeiro, Brasília, eu posso dizer que, talvez hoje, não seja mais tanto, mas, quando, onde eu nasci, cresci, era um ambiente semi-urbano, era semi-urbano, eu via tatu, eu, no mesmo espaço, que eu estava lá, perto do Congresso Nacional, eu já comi tatu, tamanduá, infelizmente, o meu x-o matava, e a gente comia, é, então, tem esses contextos interessantes, entra a questão, de pensar, até que ponto, você está pensando, e essa é uma pergunta, para você elaborar, depois no final, quando a gente for conversar, até que ponto é, comunidade ou família, eu acho que está entre esses dois, até que ponto também, não é, não é clã, não é tribo, não é turma, e aí as travestis, tem muita experiência aqui, eu vejo muitas vezes o movimento, vou dizer, uma experiência de Rio de Janeiro, bem clônica mesmo, bem de, você às vezes não consegue conversar com um grupo, é grupo LGBT, eu vou ficar no LGBT, eu vou ficar no LGBT, sem várias outras intenções, porque a mesma coisa nos outros, tá, mas, eu vou falar das experiências, que o seu trabalho está mais focado na população LGBT, você não consegue dialogar com certos grupos, porque são daquela região, entende? Daquele território, tem questão do território, que está presente, não é em qualquer território que funciona, essa ideia ampla de comunidade, na prática, e aí realmente exige uma engenharia, até estranho de dar essa palavra engenharia, tem mais força, porque a engenharia, ao invés de falar saúde, fala medicina, mesmo que medicina não seja sinônimo de saúde, aquelas palavras que dão força, são mais bonitos, então, essas questões para pensar, e eu vi muito de turma, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas vejo sua turma, a sua família, fluida, queer, né, e aí o termo queer cabe bem, mas é isso, é bem Brasil mesmo, bem, bem fora, e eu acho que essa dificuldade hoje de pensar esse tema, tem a ver com os tempos que a gente vive de fundamentalismo, de caretice mesmo, que as pessoas são, eu falei da minha família, né, então vocês tem ideia do que, coisas que são bem naturalizadas da minha formação, mas que hoje as pessoas têm vergonha, elas não falam os certos termos que a gente usava, ou a gente fala mais de certos termos que antes a gente não falava também, né, e você entra na questão geracional, e dentro de uma comunidade, claro que tem questões geracionais, mas mesmo assim, tem diferentes gerações numa comunidade, por isso que eu pensei nesse desafio de construir comunidade, e a diferença dessa comunidade para uma comunidade que tem diferentes turmas tribos, né, os jovens não são obrigados a ficar toda hora sabendo, interagindo com os idosos, mas tem momentos de interação numa comunidade, até que muitas vezes a gente está querendo uma comunidade num sentido arcaico, tá, que na atualidade, de novo, as subjetividades maquínicas, a gente viver numa sociedade do conhecimento, uma sociedade do cansaço, na sociedade da depressão, do diagnóstico, que eu achei tão engraçado, né, que já se proclama que se despatologizou as identidades trans, né, aí o jornalista chegou e me perguntou, e assim, eu meio que decepcionei ele, porque eu falei, tá, primeiro que, assim, só mudou de capítulo no CID, né, por questões políticas internacionais e tal, mas o desafio é mudar a cultura, né, e aí entra o seu trabalho em educação, para mudar essa cultura, para fins políticos, profissionais, muito importante, eu preferia que não tivesse mudar de capítulo, não tivesse mais referência a identidades trans dentro do CID, porque é um documento, tem toda uma discussão de nosologia, desde que ele surge, né, e a construção desde os anos 80 disso aí, a psicopatologização da vida cotidiana, cada semestre mais eu tenho aluno com TDAH, eles se autodiagnosticam com TDAH, com depressão, junto com a ansiedade, isso que é ótimo, né, a ansiedade junto com a depressão, como se desse, né, mas é porque tem sido cada vez mais popular o acesso a esses manuais, e é esses autodiagnósticos, mas será que eles definem nossa comunidade? Porque o jornalista, ele me questionou, tá, mas não é importante que tenha mudado para aquele pai que, por exemplo, ele, ele acha que tem que internar o filho compulsoriamente, o filho, filha, sei lá, a filha, porque é LGBT, eu falei, olha, esse pai, ele não leu o filho, ele lê a Bíblia, no máximo nem lê, ele ouve o que o pastor fala, entendeu? Então, às vezes o foco, tá no foco errado, no foco que não é, não é isso que interessa, vou falar nossos inimigos, porque a gente vive no Brasil de 2022, eles querem que a gente morra mesmo, então, é isso, e como fazer comunidades, e eu quero que você descubra isso, o primeiro livro que eu li, quando eu entrei em 1997, no grupo estruturação, foi o primeiro grupo LGBT, em Brasília, cheguei a presidir o grupo depois, foi um livrinho, que não acho lugar nenhum, não sei quem tem, que o Augusto Andrade, que foi um dos fundadores do grupo Arco-Íris, aqui no Rio, ele fez um livrinho chamado, o que é grupo gay, tá, 97, o que é grupo gay, não sei se vocês conhecem, eu li esse livro, não acho mais, não sei se alguém ainda tem, talvez o próprio Augusto tem um arquivo, e é isso, olha a preocupação daquele movimento, do fim do século XX, como fazer um grupo, fazer um grupo naquela época, não era só ter uma ONG, não era ter um OSCIP, nem tinha um Concedio OSCIP, era criar um espaço de sensibilidade, era fazer comunidade, então eles já estavam pensando, como fazer comunidade, eu lembro de toda sexta-feira, a gente se reunia, se conhecia, conversava, e daí surgia a política, política não era uma coisa que a gente postava algo no Instagram, e aí ficava conhecida, fazia publi, e não virava política pública, entende? A gente já aprendeu a fazer política pública lá, dialogando e construindo juntos, e muitos eu sei que, e aí muitos a gente pode até criticar, a forma como o movimento LGBT foi cooptado, como qualquer outro movimento de novo, né, no Brasil, mas a gente aprendia a fazer isso na prática, e hoje eu desconfio, se nesse contexto de virtualidades, se as pessoas que são acompanhadas por milhões, nas redes sociais, conseguem articular política pública, eu acho que não, e isso é um problema para nós, porque aí nós fomos cooptados, confundindo a ideia de comunidade, com a de nicho de mercado, e aí é muito fácil, uma empresa, uma ONG, uma entidade, num dia do orgulho LGBT, num dia, no mês internacional das mulheres, colocar um arco-íris, fazer rainbow washing, ou ficar toda rosinha, ou toda roxa, para dizer que é feminista, para o nicho de mercado, que ela não fala que é nicho, né, vai dizer que é comunidade, é nicho de mercado LGBT, nicho de mercado mulheres, nicho de mercado população negra, então, você acertou, é uma prática anticapitalista, pensar comunidade, mas fique esperto, fiquemos espertos, porque o capitalismo sabe muito bem disso, e sabe como ser apropriado, esse conceito de comunidade, e está vendendo, para quem quiser, ok? Parabéns, acho que o seu trabalho desafia, esse estado de coisas, nos desafia, e, obrigada, Newton, obrigada, Renata, eu acho que, não sei, eu acho que outra orientadora, ia te dar um ataque contigo, mas eu fico feliz, de estar nesse lugar com vocês, axé. Obrigada, Jaqueline, muito obrigada, Nê, agora é você, né, sua vez de, de falar, de responder, e de sustentar aí, suas posições, a posição do seu trabalho, mediante as questões que a Jaqueline trouxe. Sim, sim, eu separei algumas coisas, assim, né, primeiro agradecer, a Jaqueline, a presença dela, desde a qualificação, é uma, é uma pessoa que, já há alguns anos, eu trago como referência, assim, conheci, de longe, mas conheci, quando eu morava no Rio, quando eu fazia a graduação lá, eu acho que tem muita coisa para se pensar a partir do que ela traz, acho que primeiro uma questão metodológica, eu queria reforçar o agradecimento e dizer que eu vou me debruçar mais sobre isso, assim, acho que ela não traz nenhuma questão necessariamente metodológica a ser respondida, mas que acho que são coisas para a gente pensar daqui para frente, assim, né, essa, a minha tese como objeto quase artístico, ou uma releitura de mim, é algo que eu não tinha pensado com essas, palavras, mas que acho que é legal, ou uma ruptura, como ela disse, da autoetnografia, ainda que eu não tenha pretendido fazer, né, uma autoetnografia, e a Jaclyn conhece isso, acho que talvez olhar nesse lugar de que poderia ter sido uma autoetnografia, eu rompo com isso de alguma medida, é legal, assim, é, agradeço por isso. Acho que sim, tem muito, tem muito de nostalgia, né, no trabalho, talvez assim, principalmente quando se olha de cara, eu trago várias imagens, várias construções daquilo que já aconteceu comigo, assim, mas é, talvez um vício de escrita, né, eu escrevo muito sobre isso, academicamente ou não, e, mas eu sinto que eu trago também, em alguns momentos, coisas mais próprias de um presente, assim, mais próprias, de situações que eu estou sem te pensando agora, assim, mas talvez eu use muito, ou, não sei se muito, né, mas eu me coloque nesse lugar de pensar coisas mais anteriores, né, a concretude do que já passou, assim, de alguma forma. sobre o que você cita em alguns momentos da, de sentir falta de algumas, algumas questões mais históricas, talvez, né, ou de, de alguma presença de, de outras comunidades, de que, por exemplo, quando você fala agora no final, né, do livro, do que é o grupo gay, e, né, que as pessoas já faziam comunidades, eu concordo bastante, assim, eu acho que a gente poderia fazer uma leitura, de vários momentos e vários grupos, né, no Brasil e no mundo, assim, mas no Brasil, de que já faziam comunidade, dentro dessa perspectiva que eu tento trazer e que eu sustento na tese, mas eu acho que foi por uma questão de escolha, seja de tempo, seja estratégica de tese mesmo, assim, né, de não me colocar a pensar esses outros grupos, ou grupos que eu não, não tive um contato, mas pensar essa questão mais circunscrita ali dentro de uma autobiografia ou dentro das relações que eu participei. Eu fiz um pouco desse movimento na qualificação, né, de pensar um pouco da história de uma possível comunidade LGBT ou de grupos LGBT ao longo da história, a partir de alguns materiais, mas chega um momento, pós-qualificação, até ouvindo um pouco do que vocês trouxeram, que eu entendo que talvez esse não deveria ter sido o foco, né, naquele momento, e aí é quando eu retiro o mundo e vou para esse outro caminho. Agora, acho que sobre a pergunta que você deixa, acho que foi a única pergunta que você deixou mais explicitamente, que você falou que gostaria de me ouvir depois, né, dessa defesa de até que ponto é comunidade, ou família, ou clã, tribo, turma, enfim, né, desses termos, eu defendo a ideia da comunidade, principalmente a partir do referencial teórico que eu trago, que trazem essa palavra da comunidade, assim, eu acho que o referencial teórico que eu escolho dialogar dentro do campo da descolonização, então, seja a Silvia Cusicam, que seja a Glória Anzaldúa, a própria Linda Smith, a própria J. Mombassa, de alguma forma, trata um pouco disso em um momento ou outro, a Viviane Vergueiro, por exemplo, pelo menos no material que eu li, não trata de família ou de clã, então, eu acredito que tem essa sustentação no referencial teórico e na... não que essas pessoas não tenham uma ideia de família como a da Jaqueline, por exemplo, né, mas elas não deixam explicitadas no trabalho uma defesa pelo termo família ou uma defesa pelo termo tribo ou clã ou turma mesmo, né, ainda que sejam produções brasileiras em alguma medida não trazem essa ideia da turma, que é uma ideia que eu acho muito legal, assim, né, essa palavra, eu acho que traz algo próximo do que a gente experiencia, principalmente atualmente, mas eu acho que eu me localizo mais no termo comunidade por esse referencial teórico e por todas essas construções que eu faço para trazer os aspectos da comunidade, então, quando eu falo de autonomia, por exemplo, eu falo de autonomia muito porque o Arthur Escobar traz isso como um sentido comunal da comunidade, ou quando eu falo, por exemplo, da imaginação de outros mundos possíveis, eu falo disso por conta do bem viver que traz a ideia da comunidade, enfim, vou fazendo essa circulação dos aspectos em torno desse referencial, por isso que eu acredito que eu me coloquei mais nesse lugar, assim, da comunidade era um interesse já meu e que eu defendo esse termo, assim, para além da família, não que necessariamente eu tenha algo contra a família, a ideia de família que você traz ou contra a ideia de tribo, mas talvez seja uma questão de escolha do que eu dialogo, assim. E é isso, acho que eu respondi o que eu notei que eu acho que eu deveria responder, não sei se quer que eu fale igual. Respondeu sim, meu amor, eu acho que você, isso que é evidente, você quer comunidade, é isso, você reforçou de novo, quero comunidade, agora, academicamente, essa é a questão, né, do que que estamos falando. Eu quero ver os colegas, o que que eles acham, tá? E, obrigada, me respondeu, tô feliz, só isso, sentindo, mais sentindo do que pensando. Obrigada, né, obrigada, Jaque, agora, então, vou passar a palavra para o Rony, aí, você usou o seu tempo como você bem entender, e o tempo também é o que você entender, vamos ver, vamos combinar a mesma coisa, se você exagerar, eu interfiro, tá bom? Tudo bem. Boa tarde a todas. Vou começar de como de praxe, né, agradecendo, agradecendo ao Neilton e à Renata pelo convite para estar aqui com vocês nessa data tão especial, né, que é a defesa de doutorado, agradecer também a oportunidade de ouvir Jaqueline, Ana Paula e Shirley, né, que eu tô conhecendo agora, é sempre um momento importante de aprendizado, a banca, né, e agradecer também pela leitura, a possibilidade da leitura da tese, pelos aprendizados, né, por aguçar um pouco em mim a percepção do quanto, quão colonizados nós estamos, né, colonizados e colonizadas, e compor essa banca fazendo algo junto, algo comum, né, vem inspirando aí na própria tese do Neilton, e também pelo prazer de estar acompanhando a trajetória acadêmica do Neilton, né, a gente se conheceu em 2016, ele foi meu primeiro orientando na pós-graduação, meu primeiro orientando de mestrado, então, pra mim, é um motivo de muita alegria, muito orgulho, muita emoção, né, estar aqui nesse momento com vocês, né, então, agradecer por essa oportunidade. Dizer, antes de qualquer discussão que eu possa trazer pra gente pensar junto, né, das afetações que a leitura dessa tese produziu em mim, né, em vários momentos eu me vi nessa tese, ou essa tese fez pensar o meu processo constitutivo, pensar quem eu sou, né, e eu considero que isso é algo muito interessante num texto, né, então, essa autobiografia, tô chamando de autobiografia, né, produzida pelo Neilton, vai nos afetando porque não fala propriamente do Neilton, mas de relações, de aprendizados, de memórias e de experiências de um sujeito exposto que assume os perigos de tornar-se o que se é e, sobretudo, de transformar isso que se é, né, isso me chamou bastante atenção na leitura como um todo da tese, né, a tese não é sobre o Neilton, mas sobre relações que vão se constituindo e que vão constituindo Neilton e o mundo, né, então, nesse sentido, isso me afetou também para pensar as minhas relações, os meus aprendizados, as minhas memórias, né, foi muito importante para mim também. Então, eu pude me ver e me pensar também com a leitura da tese. E aí, nesse sentido, a tese vai se aproximar dessa característica que eu considero importante num texto acadêmico, que é a capacidade de inquietar as pessoas que leem, né, de fazer as pessoas pensar e sentir algo com a leitura, né, de provocar incômodos, né, então, isso eu considero algo importante num texto acadêmico e já parabenizo de antemão Neilton. Dizer também o terceiro aspecto que é a importância dessa tese, né, no contexto político desafiador que a gente tem vivido, né, pensar na constituição de comunidades no sentido do que traz a tese do Neilton, algo extremamente desafiador, né, com essas políticas de morte em vigor, com os fundamentalismos, né, e, em certa medida, fascismos, né, que povoam aí o nosso cotidiano, seja na micropolítica cotidiana, seja no âmbito político mais amplo, né, é muito desafiador pensar em constituir comunidades, né, então a tese, ela traz essa possibilidade de inventar outros lugares, outros mundos que a gente possa habitar, né, então essa centralidade na ideia de comunidades de afinidade LGBTQIA+, vai nos desafiar, então, também é desconfiar dos sentidos de comunidade que estão postos, né, um pouco do que a Jaqueline já vinha dizendo, como é que a gente pode pensar isso, né, nessa pluralidade de modos de viver efetivamente o que que é, o que que são comunidades, e nos conduzindo a imaginar outras possibilidades de fazer comunidades, então, o que eu tô chamando aqui muito sinteticamente comunidades por afinidades em torno da afirmação da vida, seria mais ou menos, né, o que poderia resumir em pouquíssimas palavras, né, as proposições da tese do Neilton, tá, e também, Neilton, a importância da tese no sentido do que a Jaqueline também já falou, né, concordando com ela, fazendo a gente pensar o que é uma tese, o que é uma tese de doutorado, né, então, pensar que tem algo aqui na escrita, na produção, no modo como isso se coloca, né, num arquivo, vamos dizer assim, que é a tese, que se distingue muito daquilo que se pensa como tese de forma clássica ou, né, enfim, de forma, digamos, tradicional, no ambiente acadêmico, e isso desloca muitos sentidos, e isso desafia muito essa própria academia se pensar, se repensar, né, então, nesse sentido, eu também te parabenizo por essa ousadia, né, pela possibilidade de apresentar um texto que escapa, ou tenta escapar um pouco desse esquema clássico, né, algumas pessoas conseguem fazer isso, eu acho que isso é de algumas pessoas, eu acho que você tem isso, né, na sua dissertação de mestrado, você também já tentava romper muito com essa ideia, né, clássica, vamos dizer assim, de texto acadêmico, e isso é muito próprio seu, né, esse seu olhar para o mundo, seu olhar para as coisas, reverbera, né, na produção do trabalho acadêmico. Também quero destacar a sua disponibilidade para modificar o trabalho, a partir das considerações da banca, dialogar com a banca, né, tentar contemplar as questões que a banca trouxe na qualificação, então, isso é importante também, significa que você está disposto a ouvir, né, a banca, é um momento importante, né, a qualificação é sempre um momento importante também de definição de rumos, então, você, creio eu, se apropriou muito bem, né, desse sentido de dialogar, claro, né, nesse processo a gente não acata tudo, a gente faz escolhas, a gente toma rumos, a gente constrói caminhos, né, significa que o diálogo inspirou aí possibilidades de transformação do trabalho. Um quinto aspecto é, de forma geral, a qualidade do texto, que eu gostaria de destacar, né, é um texto bem escrito, um texto de leitura agradável, um texto que demonstra o investimento de estudo que foi realizado, que é importante, né, um texto que conduz a escrita de modo poético e autobiográfico, sem deixar de lado o rigor e o necessário diálogo com outras escritas, como você coloca no trabalho, né, como território de encontros inesperados e conexões a fazer. É um texto que apresenta um movimento de pesquisa politicamente interessado, que parte de inquietações e da experiência de um sujeito que não se separa do mundo, né, e, portanto, escapando aí a qualquer pretensão de neutralidade e de higienismo acadêmico. E aí entra a questão da poética também, né, que, como a Jaqueline destacou, não é só uma poética da poesia, mas uma poética de olhar para o mundo, né, e de, a partir desse mundo, inventar coisas. Então, o aspecto é poético aí também, né. É um texto que alinhava bem a perspectiva, digamos, autobiográfica, né, com teorizações apresentadas, né, então, dialoga com diferentes autores e autoras, com diferentes trabalhos, né, preocupa-se em dialogar com pesquisas que não dizem apenas dos cânones, né, mas com outras também pesquisas, outras produções de diferentes campos, né, o que você está chamando no trabalho de produção acadêmica pouco convencional ou tradicional. Eu achei isso importante, destacar isso também, né, como um elemento importante, né. Bom, então, é, esses são os elementos de destaque em relação ao como o texto me afetou e a como eu olho para esse texto, tanto como um texto que afeta, como quanto, como um texto acadêmico, né, e vai se inserir aí agora, né, num campo de produção acadêmica, afetando aí, reverberando em outros espaços, né. Eu trago aqui três questões para você pensar, né, a título de contribuição, que foram coisas que me deram a pensar, não necessariamente são sugestões de alteração ou obrigações de alteração, mas algo para ser pensado, tá. O primeiro é sobre o título. Eu fiquei me demorando um pouco no título, né, eu gosto de pensar nos títulos porque ele é o primeiro elemento que as pessoas têm do trabalho, né, e aí eu fiquei pensando que, bom, se o trabalho fala sobre comunidades LGBTQIA+, por que isso não está no título? É uma questão para pensar, né, uma primeira questão. Segunda, que ao invés de comunidade no singular poderia ser comunidades, né, seguindo o que foi proposto pela própria tese de que não tem uma ideia de comunidade homogênea ou cristalizada, né, poderia ser comunidades LGBTQIA+, né. E aí a partir do título e nas primeiras partes do trabalho em que você traz um pouco da ideia da máquina e das bioengenharias filosóficas, eu fiquei pensando que, bom, as pessoas que vão ler o seu trabalho, será que elas estão acompanhando a ideia de máquina? Será que elas estão acompanhando a ideia de bioengenharias filosóficas, né? Eu senti um pouco de falta de explorar isso mais um pouquinho, a ideia ou conceito de máquina e a ideia ou conceito de bioengenharias filosóficas, né, especialmente nas partes mais introdutórias ali do trabalho, né, deixar mais explícito para as pessoas como você está fazendo uso disso, né, o que isso significa para você, o modo como você traz isso para o trabalho. Acho que pode ajudar as pessoas que vão ler o seu trabalho futuramente, tá? Uma outra coisa que eu percebi também, e aí nem é tanto uma sugestão de possibilidade de alteração, mas é uma coisa que me chamou atenção. A maior parte do trabalho, aproximadamente as 100 primeiras páginas, um pouquinho mais das 100 primeiras páginas do trabalho, são para construir um percurso pela ideia ou conceito de comunidade, né, inspirado na perspectiva descolonial. Ok, né, mas a gente tem uma questão aí, né, algumas questões a pensar. Primeiro, a questão LGBTQIA+, aparece só depois, né, então até por volta da página 100, a impressão que a gente tem é que é uma tese para discutir comunidade, mas a gente vai saber de comunidades LGBTQIA+, só depois da página 100, né, inclusive dialogando com a questão do título, né, porque o próprio título não diz que se trata de comunidades LGBTQIA+, né, então, alguma coisa para pensar. E também porque a argumentação que foi construída, né, ou a narrativa autobiográfica, enfim, que foi construída nessa primeira parte do trabalho, né, nas 100 primeiras páginas, aproximadamente, volta pouco ou volta com menos profundidade na segunda parte. Então, dá uma ideia de duas partes, assim, né, de uma parte fala de comunidades e a outra parte vai se debruçar especificamente sobre essa questão LGBTQIA+. eu não sei se era esse o objetivo, talvez seja, né, mas é algo que me chamou a atenção, né, eu entendo que foi uma escolha de escrita, né, mas em alguns momentos eu tive que ficar voltando um pouco atrás para relembrar o sentido desse conceito é esse, está usando essa ideia a partir dessa perspectiva, né, então eu fico imaginando sempre esse trabalho nas mãos das pessoas, o quanto que, talvez essa percepção de duas partes, né, pode, de repente, dificultar o diálogo, né, daquela perspectiva adotada na primeira parte do trabalho com a segunda, enfim, nada que prejudique a leitura, nada que prejudique a experiência, né, de estudo da tese, nada disso, tá, foi só algo que me chamou a atenção e talvez tenha sido uma escolha de escrita, né, mas que me chamou a atenção no momento da leitura. E um terceiro e último aspecto em relação a parte 3, que é intitulada Mapas, né, ali eu identifiquei mais propriamente as narrativas que parecem ser da experiência com o coletivo Duas Cabeças, né, é algo que já tinha me chamado a atenção bastante na qualificação, tanto é que eu até tinha sugerido, dar um lugar a isso, né, no trabalho, enfim, porque era algo muito significativo, mas eu achei que as narrativas ficaram meio soltas ali, meio perdidas, sabe? Por que que eu achei isso? Por que que eu tive essa impressão? porque as conexões entre as narrativas e a construção teórico-prática sobre comunidades não foram tão bem costuradas nessa parte quanto nas partes posteriores, né? Na parte onde você discute mais propriamente inserindo a questão LGBTQIA+, essas conexões estão sendo realizadas de forma mais efetiva. Eu, pelo menos, fiz essa leitura, né? E na parte dos mapas, na parte três, a conexão com as narrativas e a perspectiva teórico-prática ali sobre comunidades não está tão amarrada. Eu achei até que, em alguns momentos, isso desvalorizou um pouco essas narrativas, sabe? E a experiência de fazer comunidade com o coletivo. porque eu entendi muitas das conexões que foram realizadas ali porque eu conheço essa trajetória, porque eu conheço o coletivo, porque em alguns momentos eu até pude identificar algumas pessoas que estavam ali porque eu conheço as pessoas. Agora eu fico imaginando as pessoas que não conhecem, né? Que conexões elas vão fazer ali entre qual é o sentido de pensar o coletivo, de ele estar ali naquela parte com a ideia de comunidade, enfim. foi algo que me chamou a atenção, tá? Bom, foram essas as questões, para além da questão da afetação, da inquietação que o texto produz, da ousadia, do modo como a tese se apresenta, da escrita, como ela se coloca, da organização, como ela se coloca, dessa composição de relações, saberes, memória, experiência, né? Eu tive essas três questões aí que eu deixo para você pensar, tá? Com a sua orientadora, sobre o título, sobre as narrativas, enfim. E queria deixar por último uma pergunta para você me responder ou para você responder para as pessoas do modo como você quiser, enfim. Me chamou a atenção uma frase que você utiliza na tese, que é a pesquisa é uma atividade de esperança, né? E aí eu estou pensando o momento que a gente está, o contexto que a gente está, né? Se você pensa, né, como você propõe a pesquisa como uma atividade de esperança, que esperanças você diria que a sua tese produz, né? E é isso. Agradecer de novo a oportunidade aqui de estar com vocês nesse momento tão importante, agradecer a possibilidade de ouvir as minhas colegas na banca e a possibilidade de ter lido essa tese. Muito obrigado. Obrigada, Rony. Nê? Obrigado, Rony. Como o Rony disse, a gente se conhece há alguns anos, foi meu orientador de mestrado, é sempre um prazer estar com ele, estar ouvindo ele. Na verdade, a gente se conheceu em 2015, Rony, na entrevista de seleção. Verdade. Mas eu estou a trabalhar em 2016 junto e, enfim, é um trabalho que eu trago com muito carinho. Vou comentar rapidinho sobre os três pontos que você trouxe e depois eu respondo a sua pergunta, pode ser? Eu acho que a questão do título se relaciona bastante com a outra questão que você traz, das diferenças das partes, da parte dita uma parte 1 até a página 100, 100 e pouco e o início da parte 2 até o final, que trata mais as questões LGBTQIA+, talvez. Eu acho que é uma grande questão da minha tese, coisas que eu conversei com a Renata, coisas que eu conversei comigo mesma e com outras pessoas, porque a minha intenção desde o início era tratar de comunidades LGBTQIA+, e travar essa discussão. Na verdade, no início era bem viver LGBTQIA+, depois recortei para comunidades, só que no momento que eu fui produzindo a tese, escrevendo, pesquisando, entrando nas minhas narrativas e lendo, eu percebi que eu precisava contar um pouco dessa minha ideia de comunidades ou sedimentar um pouco o que eu estava entendendo por comunidades para depois pensar a funcionalidade disso, a operacionalidade disso dentro de comunidades LGBTQIA+. Eu acho que por isso criou uma separação um pouco mais evidente do que eu gostaria que fosse entre uma primeira parte em que eu estabeleço esses lugares do que é comunidade para uma segunda parte em que eu vou testar de alguma forma a viabilidade disso que eu pensei dentro de contextos dentro da perspectiva LGBTQIA+. E aí essa separação foi meio que proposital no sentido que eu estava consciente que eu estava fazendo ela mas eu entendo que fica nesse lugar não sei se eu consigo resolver e eu não acredito que você está pedindo para eu resolver mas eu entendo eu entendo e concordo e aí em relação ao título eu acho que vem desse mesmo lugar eu pensei em colocar máquinas de fazer comunidades LGBTQIA+, e outras bioengenias filosóficas só que aí eu pensei que eu não estou falando exclusivamente de comunidades LGBTQIA+, assim, né? quando eu digo do que eu entendo por comunidades e construo aqueles sentidos aqueles seis aspectos e vou tentando me localizar nisso e aí fiquei confortável com o título acho que agora começo a pensar se talvez eu possa mudar o título para incluir alguma não necessariamente essa construção que eu fiz agora mas alguma questão que anuncie que eu vou falar sim de comunidades LGBTQIA+, Ah, e sobre a parte 3 eu entendo e concordo foram narrativas que eu fui colocando intercaladas as construções um pouco mais teóricas daqueles seis aspectos é nessa parte que eu construo esses aspectos e eu faço isso de forma proposital eu sabia que na parte 4 eu ia fazer uma costura um pouco mais óbvia de eu estar falando de raça e trazer elementos para falar de raça e narrativas autobiográficas a moto passando ou eu estar falando de cisgenderidade eu construí a questão ali da minha narrativa enquanto pessoas cisgêneras ou eu estar falando de geração ou eu estar falando de classe de território geográfico e estar colocando questões muito narrativas muito óbvias né isso eu trago essa narrativa para falar disso isso é óbvio na parte 3 eu quis fazer essa essa costura um pouco menos amarrada um pouco menos óbvia né para usar esse termo para justamente deixar em aberto quais conexões as pessoas iam fazer entre essas narrativas e entre as discussões teóricas assim e eu acho talvez defendo de alguma forma na tese que a ideia de mapa traz um pouco isso assim né aproximando um pouco da cartografia mas não dizendo que eu estou fazendo uma cartografia dessas desses lugares né que a gente consegue mapear mas que talvez não sejam tão óbvios assim e que deixam as costuras a fazer né acho que agora nos aldua traz um pouco disso na reflexão teórica dela quando ela fala que vai deixar lacunas em abertas para serem preenchidas pelas conexões de quem lê e aí eu acho que na parte 3 foi o momento de eu fazer isso assim e falar olha uma pessoa que conhece o coletivo por exemplo o Júber que mora aqui comigo ele vai ler e vai se reconhecer enquanto um personagem daquela narrativa ainda que não esteja com aquele nome mas uma pessoa que nunca ouviu falar do coletivo duas cabeças quais conexões ela vai inventar a partir disso né então lacunas em aberto ali e aí eu deixei essa parte um pouco proposital nesse sentido não queria colocar de forma exposta de forma mastigada como eu acho que eu coloquei na parte 4 principalmente que é quando eu falo de antropia né então quando eu falo da raça quando eu falo do gênero quando eu falo da heteronormatividade eu acho que eu coloco isso mais mais mastigado e sobre a sua pergunta né essa frase da pesquisa é uma atividade de esperança é uma frase da linda da Lundie Smith né desse livro aqui eu sempre estou com ele é uma linda de cabeceira descolonizando metodologias e ela faz essa pesquisa com povos indígenas e ela fala que a pesquisa é uma atividade de esperança porque pode ser uma atividade de esperança para para os povos indígenas e aí tem um trechinho finalzinho do livro que ela fala assim eu vi a força das comunidades e ela conversou com as pessoas das comunidades e ela ouvia assim das comunidades nós sabemos que estamos morrendo alguém disse mas me diga por que estamos vivendo nós estamos enjoadas de ouvir o que há de errado conosco diga-nos algo de bom para variar e aí acho que foi um pouco dessa dessa esperança que eu nutri assim nessa pesquisa e talvez em todas as pesquisas que eu que eu tento fazer seja num campo acadêmico seja num campo artístico por exemplo de falar algo de bom para variar de perceber porque que a gente está vivendo assim para além dessa promoção da vida de defender a vida e ir para a manifestação e para a rua e participar daquilo aquilo ali promoção da vida mas investigar em mim investigar nas pessoas nas narrativas que eu tenho por que que a gente está vivendo assim acho que essa a pesquisa como atividade de esperança ela me traz essa esperança de entender por que que eu estou vivendo por que que eu quero continuar promovendo essa vida e essas vidas assim não sei se eu te respondo ok obrigada então agora vamos passar para a Shirley então começar eu acho que como todas as pessoas estão agradecendo o convite para participar desse momento que de fato é uma oportunidade então agradecer a Neilton a Renata essa possibilidade de entrar em diálogo tanto com a produção do Neilton e também com a produção do Grupeiro gostei muito de poder fazer isso a possibilidade de reencontrar Jaqueline outro dia estávamos acho que deve ter um final de semana passado nós estávamos em outra banca e é sempre muito bom encontrá-la e eu sempre aprendo muito isso também é uma oportunidade é sempre uma iluminada aprendizagem te encontrar Jaqueline reencontrar minha amiga de linha a Ana Paula amiga de linha de Fá e também de vida e acho que nós vamos falar estamos falando muito de vida aqui hoje e é bom fazer isso junto com a Ana Vencato e também conhecer o Rony eu acho que foi muito bom te ouvir acho que muitas questões que eu tinha elas ficaram mais apuradas depois de te ouvir e talvez algumas eu nem precise voltar com elas então é de fato um bom momento de trabalho bom eu diria para iniciar Neilton que sentir pensar produzir uma tese eu acho que é a primeira coisa que eu te diria eu acho que é a primeira coisa que eu quando terminei de ler me ocorreu ver o seu trabalho nos traz eu acho convívio aqui com as pessoas nos traz uma exigência desde o começo que é a exigência da gente se deslocar é como se você dissesse assim carregue seus incômodos e faça alguma coisa com eles ao longo dessa leitura e sentir pensar produz epistemologia sim eu acho que é disso que se trata aqui no seu trabalho você também nos propõe que produzir ciência pode ser descolonizar e tenta nos conduzir nessa dimensão ou pelo menos nos colocar um ponto para essa dimensão então eu aceitei esse convite que a sua produção fez de fazer comunidades buscando afinidades e sobretudo estabelecer vizinhanças de comunidade para dialogar com a sua tese em uma passagem lá na página bom e aí assim essa vizinhança eu acho que tem a ver com essa interrupção possível entre a produção do grupelho a produção dos grupos que eu coordeno o ciberterreiro o que a gente tem feito também na educação em quilombos e quando eu li lá na tese a questão que você traz sobre a vizinhança na produção das comunidades eu me lembrei de uma leitura que eu fiz há um tempo do Olson Inca que ele vai discutindo como que na infância dele ele sendo de uma determinada religião convivia com pessoas de outras religiões e trocavam por serem vizinhos os alimentos típicos daquela cultura e como isso vem se perdendo e ficou muito forte para mim que é isso fazer vizinhança nós podemos trocar aquilo que nos alimenta para produzir outros alimentos em outros momentos para fazer outras coisas mas sim podemos nos alimentar uns com os outros umas com as outras eu segui um pouco por esse caminho bom quando em uma passagem lá no seu trabalho na página acho que na página 24 acho você diz que poderia ter escolhido fazer várias coisas mas escolheu essa criação que é a tese e aí eu vou te citar você diz assim eu venho acreditando mais na validade da produção científica quanto o espaço de imaginar e criar um espaço que não precisa estar encerrado naquilo que está dado mas é território de encontros inesperados e conexões a fazer uma tese enquanto veículo que colabore na afirmação da humanidade e na luta pela autonomia eu acredito que a nossa vizinhança possa começar por aí nos grupos de pesquisa que eu coordeno no Cyber Terreiro que é junto com o Gil Amâncio no Quilombos de Educação nós temos entendido a produção acadêmica como uma possibilidade de trazer um acontecimento e provocar ficções bem montadas a gente fala um pouco disso e eu penso que essas ideias esse sentir pensar ser vizinha do que você do que Renata do que vocês estão fazendo e que tem aí um arrojo anti-essencialista e também uma proposta de novas epistemologias então esses modos de fazer vizinhança nesse sentir pensar eu carreguei para ler a tese e aí eu fui sendo afetada primeiro pela autobiografia a revista podcast as metáforas curiosamente você não abre mão do discurso anunciatório metáfora quase parábolas estão lá no meio dessa construção mas ao mesmo tempo você dá pistas de como isso funciona e por que funciona dessa maneira então eu queria te contar também que eu fui atrás da imagem das caravelas essa foi uma das coisas que eu senti falta fui buscar onde é que estão caravelas fui fazendo todo o exercício que eu acho que é um exercício a leitura propôs um exercício eu fui tentando perseguir esse exercício para acompanhar aquilo que você trazia e é fato também que eu senti falta de muitas coisas eu senti falta de uma talvez não seria uma descrição porque diz que se trata mas de algumas colocações que nos situassem melhor com relação a sua metodologia aquilo que você estava nos trazendo essa própria explicação dessa arquitetura da tese como você colocou agora talvez pudesse ter estado em algum momento ou no início ou no final para a gente entender porque você organizou daquele modo claro que talvez pudesse interromper um pouco o sentir e pensar mas talvez ele também nos ajudasse a ter um pouco mais de conexões talvez ampliasse as conexões que a gente pudesse fazer nesse diálogo talvez algumas tenham ficado de fora porque a gente não conseguiu acompanhar o coletivo duas cabeças para mim continua muito enigmático e eu senti falta de muitas coisas que eu acho que você tentou esconder uma coisa que eu queria talvez você pudesse conversar depois mas eu queria ter encontrado talvez fique como pista para um depois essa aproximação entre autoetnografia autobiografia e novas epistemologias como é que isso se cruza nessa produção mas de todo modo eu amei os despropósitos que você traz alguns deles eu fiquei muito alguns eu fiquei comovida outros eu ria lendo foi muito bom seus despropósitos foram ótimos e perseguir essa possibilidade de que uma tese pode fazer a comunidade uma comunidade porosa como um banco de areia mas que desse conta da gente deslizar por essas faltas que a gente vai anotando para dar lugar principalmente a uma conversa com você sobre eu selecionei aqui dois nós da tese um nó você anuncia o outro você não anuncia mas eu queria ver se é um nó de fato então foi esse um pouco o percurso que eu fiz na leitura de um texto que você nos propõe que não segue os parâmetros vamos dizer assim esperados mas eu acho que eles ultrapassam as expectativas pelo menos ultrapassaram as minhas expectativas então o nó da tese que você anuncia se a violência não nos une ela também não pode ser desconhecida então você fala da violência do início ao final da tese o tempo inteiro dizendo que ela não nos une mas o tempo inteiro referendando a violência os efeitos da violência nas relações de poder são profundos você não descuida disso você não é ingênuo em relação a isso não tem ingenuidade e mesmo quando você anuncia que não tratará de perspectivas macro eu fiquei pensando que você estava falando ali do Estado ou de campos de poder você fala isso muito rapidamente não vou tratar de discussões macro mas você não desconhece a violência colonial que nos constitui e não desconhece porque também você não desconhece essa discursividade os pontos de antagonismo nos quais você inclusive sustenta a tese você sustenta uma tese a partir de uma discursividade que é também a discursividade colocada pela violência a começar pelas comunidades você escolhe isso mais do meio para o fim mas você escolhe comunidades LGBTQIA+. A Jaqueline nos trouxe aqui muitos elementos que vão mostrando como essa escolha é uma escolha posicionada e esse posicionamento ele traz ecos da violência sofrida e você fala disso também então você diz assim em dado momento é nesses três sentidos do extermínio do enlutamento e da segmentação que a violência do colonial impacta e dificulta o fazer comunidade então assim a violência é um obstáculo mas a tese de que é possível fazer comunidade a partir de outro ponto é essa que é a tese que não a violência e você propõe as afinidades mas as afinidades que você nos indica elas também emergem e foi isso que eu consegui entender aqui elas emergem também como atos de resistência contra a violência eu fiquei me perguntando se a gente poderia em algum momento pensar na violência como um catalisador pensando naquela definição que você traz que catalisar é aproximar as subjetividades e os corpos uma aproximação vinda juntamente justamente da tentativa de desvencelhamento do racismo da cisertorromatividade do binarismo uma aproximação a partir de um incômodo com as violências e que sinaliza para uma outra prática então eu fiquei pensando que talvez isso desatasse um pouco esse nó que atravessa o tempo todo você não quer falar da violência mas ela invade ela atravessa ela está presente ela não pode ser desconhecida e eu fico pensando que ela precisa encontrar um lugar se a gente quiser de fato tratar ou se você quiser de fato tratar de comunidades LGBTQIA+. Então da forma como elas são pronunciadas a forma discursiva que as constitui traz essa ressonância bom e acho que é importante lembrar também que todo poder carrega seu avesso então talvez nisso a gente possa avançar eu pensei nisso ou sim te pensei a partir das bases que você utilizou para estabilizar uma noção de comunidade que foi exatamente o campo da descolonização que você trouxe agora na sua resposta e nesse campo da descolonização você remete quer dizer esse campo remete às comunidades indígenas e comunidades negras quilombolas e a cada passo que você dava dialogando com essa teorização que vinha dessas comunidades agora por exemplo com a Linda Smith você fez isso você dizia lá na tese mas indo além dessas comunidades então você queria ir além delas para ir para uma outra na sua discussão sobre raça por exemplo eu fiquei pensando muito nisso a raça é uma categoria que mobiliza ou que catalisa uma identidade ela tem porque ela tem uma necessidade política e essa necessidade política que define a categoria que acaba construindo essa categoria ultrapassa talvez isso você precise lidar melhor um pouco ultrapassa muito a biologia é de outra ordem é dessa ordem da hierarquização do estabelecimento de fronteiras como você bem fala a raça é pensada a partir do racismo mas ao mesmo tempo e Romy Baba e outros nos ajudam a pensar esse ponto raça passou a ser uma identidade que permite ser um coletivo ou uma comunidade de luta na garantia pela vida você inclusive fala disso lá a raça acho que talvez esse seja o ponto importante até no contexto de uma proposta de desessencialização raça não é uma origem comum ela é um destino político enquanto coletivo um destino político enquanto comunidade que podem ser vários destinos que não é um destino na verdade são mundos possíveis me parece que você quis escapar um pouco dessa configuração de identidade racial que produz comunidades o mesmo aconteceu quando você tratou de indígenas porque quando você aborda indígenas e fazer comunidade indígena no bem viver você trata muito tempo disso você acabou destituindo um pouco o ponto de referência da territorialidade da memória ainda que você falasse da geografia ainda que você falasse de geração quando você trouxe isso isso não era para dizer olha comunidade do jeito que eu estou trabalhando não vai por esse caminho não se estabiliza em nenhum momento não carrega esse ponto de inflexão que constitui essa comunidade então você fez essa discussão só que ao fazer isso se eu conseguir te acompanhar você situou o fazer comunidade fora do campo macro era isso que você queria fazer e levou o fazer comunidade para esse sentir pensar que tinha a ver com valores e aí você trouxe o orgulho afinidade como valores que poderiam sim trazer algum elan para a comunidade que não fosse esse que já estava ali definido inclusive no caso das comunidades indígenas e aí é que eu fiquei pensando nesse outro nó bom você usou as comunidades tradicionais descartando território descartando raça ou igualdade igualdade racial mas eu senti falta de um mesmo ponto e para mim isso foi um nó que a Jaqueline apresentou aqui o que que se traz das comunidades LGBT é como se elas é como se você tivesse que em outras você tivesse ido em outras para buscar elementos para falar dessas comunidades e ali você não tivesse trazido dessa trajetória de fazer comunidades os elementos políticos desse fazer comunidade eu queria se fosse o caso te ouvir um pouco sobre isso não precisa ser agora pode ser em outro momento mas esse eu acho que é um ponto que talvez a gente precisasse conversar um pouco mais é um ponto para novas conversas conversas de vizinhança talvez uma hora dessas num muro sabe aquela coisa de vizinho em cima do muro trocar um livro olha lê isso aqui talvez a gente possa avançar nessas conversas eu penso que não há mesmo rigidez em fazer comunidade estou convergindo totalmente com relação a isso universalismo essencialismo eu acho que isso pode nos situar nessa vizinhança mas a luta política essa luta pela vida para eu penso e eu penso junto com exatamente com esses autores e autoras que você leu precisa de pontos mais estáveis do que aquele do que a porosidade do banco de areia a gente precisa de um pouco mais quer dizer a porosidade não dá conta talvez disso que a luta política como a Jaqueline estava dizendo de onde ela pode nos levar é óbvio que a gente pode fazer a luta política de muitas maneiras mas pontos de inflexão são sempre chamados para a gente dar conta de que esse fazer gere alguma consequência inclusive para esse grupo inclusive para o Duas Cabeças para gerar alguma consequência em algum momento ainda que seja um momento muito efêmero pode ser um momento fugaz pode ser um momento que se desfaça daí a pouco mas essa urdidura ela acontece nesse fazer político da comunidade então talvez não fosse essa a ideia da tese tudo que eu estou dizendo aqui não fosse a ideia da tese e talvez a provisoriedade da diferença bastasse se não se tratasse de uma comunidade que você no final nomeia politicamente uma comunidade de fazer política que é a comunidade LGBTQIA+. Então se não fosse isso eu acho que eu teria acompanhado sem levantar talvez essas questões mas quando você traz essa comunidade que é nomeada politicamente que tem um fazer político ainda que você diga são comunidades LGBTQIA+, ainda assim um ponto de urdidura eu acho que nos daria alguma chance maior de entender que fosse como a gente leu nos outros a territorialidade no caso indígena a memória e uma noção de ancestralidade muito estrategicamente manejada que também não é fixa que vai e volta que não aponta para uma origem enfim uma origem provisória e estratégica mas isso eu acho que me parece que é uma questão para pensar fazer comunidades LGBTQIA+. Bom por falar em dissolução um ponto de partida que pode ser solúvel como estou dizendo aqui de um ponto de partida indissolúvel então comunidades elas são elas se dissolvem mesmo mas isso você não explorou eu fiquei lá teve um momento que você quase falou disso as comunidades se dissolvem mas aí vieram alguns talvez tenha sido isso tenha vindo num momento em que precisava conhecer mais do grupo para entender o que você queria dizer das dissoluções das comunidades mas elas também não vieram bom eu queria finalizar com duas questões na verdade duas lembranças eu vou dizer assim duas lembranças que me ocorreram na leitura uma que foi a do Jardim das Delícias do Epicuro tem um artigo do Zé Américo Mota Peçanha que é antigo mas eu gosto tanto que vai falar do Jardim das Delícias e desse momento em que a gente precisa fazer comunidade para continuar existindo eu me lembrei muito desse texto depois eu vou achar e vou te mandar porque eu acho que é um diálogo gostoso de fazer mas isso me colocou uma outra questão nos termos que você coloca e nas comunidades e mesmo na sua autobiografia você fala de fazer comunidades num campo de proteção que é esse que o manto da ciência nos traz e que nos coloca em muitas vantagens uma coisa é falar se beijar dentro da universidade se tocar no bandejão outra coisa é fazer isso quando atravessa a rua ou quando vai para além aqui do Cabral estou bem perto aqui então eu tenho percebido isso a universidade e esse manto da ciência acaba nos dando alguma possibilidade de proteção eu queria te ouvir um pouco sobre isso a proteção que às vezes permite que ainda que sofrendo a violência dentro desse enquadramento da violência esse espaço possibilita que a comunidade se forme o encadeamento que você traz com as situações que você coloca com todas as narrativas que você põe me fez pensar isso o momento de maior violência que eu li no seu trabalho daquilo que você viveu e pôde nos trazer foi quando foi aquele da boate das meninas na boate e que desencadeia toda uma ação que me parece que ocorre na praça mas com pessoas que estão ligadas ali tem um elan fiquei pensando sobre isso não é um caso para agora não mas tem me ocorrido muito o que se tem depois que se terminam os cursos de pós-graduação e que a gente se joga no mundo se a universidade é um lugar violento fora isso se se expande muito e eu tenho me preocupado com isso e para terminar mesmo uma lembrança uma outra lembrança que me ocorreu foi quando você disse de ser o primeiro e do peso que é isso primeiro o orgulho de ser o primeiro de uma geração de pesquisadores mas também de ter que ficar falando desse lugar lembrando desse lugar e dizendo desse lugar e a Célia Chacriabá uma vez a gente disse para ela que ela era a primeira do povo dela a concluir o mestrado e ela dizia assim não, mas a questão para ela não era ter sido a primeira era não ser a última e eu fiquei pensando que você persiste fazendo comunidades para que muitas outras possam vir depois pensando pelo avesso sem ressentimento histórico eu gostei muito disso no seu trabalho sair do ressentimento histórico e ao mesmo tempo manter a ira a indignação para trazer como você diz lá em algum lugar do seu trabalho a riqueza e a diversidade que as vidas vividas nas bordas podem significar então de fato o seu trabalho ele traz ele brota esperança isso é muito importante nesse momento concordo com isso também então obrigada eram essas questões e você fica à vontade para dialogar agora ou em outra vizinhança que a gente fizer por aí obrigada Shirley e Newton muito obrigado Shirley é sempre também um prazer te ouvir a Shirley eu fiz aula com a Shirley em uma disciplina e era sempre muito bom já que nem eu acho que sim o áudio tá obrigado acho que a Shirley traz muitas questões que eu vou tentar eu sei que não é uma exigência que ela me colocou de não falar agora a gente pode conversar em outros momentos mas que eu vou tentar falar um pouquinho partindo nos nós eu acho que o o primeiro essa questão da violência é realmente um nó para mim eu não sei se é um nó tão forte na tese eu tentei resolver ele de alguma forma mas ele é um nó para mim porque sempre foi uma uma questão não querer falar da violência não querer me debruçar sobre isso não querer investigar sobre isso ainda que eu entenda e aí na qualificação por exemplo o Roney trouxe isso em alguns momentos a importância de comentar disso de não fingir essa ingenuidade eu acho que é isso e aí chega esse momento da tese mais específico que eu digo que é falar da violência para sair da violência e pensar esses atos de resistência contra a violência ou anti-violência tentando escapar disso mas acho que tem uma coisa que a Renata traz e que eu trouxe na minha tese de algumas formas que é a questão das práticas de resistência afirmativa que não se coloca em um combate que se restringe àquele combate da violência mas que vai inventando outras saídas ainda que atravessadas e atravessadas pela violência e eu acho que esse nó se resolve um pouco nesse lugar para mim eu tento fazer esse movimento de não ser ingênuo e falar da violência e reconhecer o quanto que a gente tem em comunidades não só LGBTQIA+, mas tantas outras atravessadas pela violência mas na defesa de que aquilo que une não é a violência aquilo que une e que dá uma liga mas é a possibilidade de fazer vida apesar de tantas coisas que tendem a desunir ou tendem a separar ou tendem a morte eu acho que o outro nó que você traz é uma coisa para se pensar mais que eu não vou responder agora e conseguir encerrar agora e não que eu tenha encerrado da violência mas eu concordo com você eu olhei para as comunidades tradicionais me inspirei em muitas das literaturas e produção de conhecimento que são feitas sobre e a partir desses lugares e aí rejeitei a necessidade de alguns marcadores que são trazidos por essas comunidades para fazer comunidade então rejeitei uma identidade quase que biológica familiar rejeitei a questão do território rejeitei a questão de uma memória de certa forma que se traduz no território e tentei ir além nesse sentido de ocupar pensar ali mas ocupar outros lugares com esse sentido de comunidade mas não olhei e aí eu assumo para essa memória de uma possível ou de possíveis comunidades LGBTQIA+, ou como responde para a Jaqueline eu não olhei para essa memória de outros espaços que não o que eu frequentei eu fiz isso um pouco na qualificação senti que tendeu para um lugar que era de uma defesa de a comunidade LGBTQIA+, de uma memória histórica una sobre uma comunidade LGBTQIA+, e rejeitei um pouco isso e foquei nesse lugar metodológico de uma de uma memória minha de comunidades LGBTQIA+, ou de outras comunidades e eu acho que é um lugar que merece ser olhado como é também essa necessidade que você diz da necessidade de estabilidade ou necessidade de não sei assim sentidos estáveis para se fazer urdidura acho que uma urdidura isso para se fazer política eu acho que a gente tem uma forma de fazer política que é o que a maioria dos grupos se organizam a maioria sim olhando por cima que é dessa política representativa e que necessita dessa urdidura dessa estabilidade e eu reconheço que as comunidades LGBTQIA+, ou outras comunidades que eu trago na tese elas podem ser feitas a partir dessa afinidade de fazer política representativa como por exemplo o coletivo duas cabeças foi um movimento de política muitas vezes representativa então representativa dentro das instâncias universitárias ou não representativa dentro desse modo de conseguir cadeiras mas dessa disputa política e aí eu acredito que comunidades possam se colocar também nessa função nesse fazer mas que não necessariamente se restringem a isso ou que não necessariamente para conseguir alguns avanços alguns ganhos alguns combates à violência atos de resistência precisam ser feitos nesse lugar dessa estabilidade e tal e aí talvez eu precise colocar um pouco na tese e reconhecendo essa ainda que eu tenha colocado uma vez ou outra essa essa possibilidade olha afinidade também pode ser dentro desse lugar e que é importante esse lugar assim mas que não não acredito que seja o único e não que você tenha dito isso logicamente e aí acho que acompanhando um pouco isso eu realmente não disse ou não explorei talvez seja isso acho que mais pelo tempo dessa do quão provisórias ou solúveis são as comunidades que eu que eu entendo que me movimenta acho que eu indico para isso são provisórias são não sei o que mas eu não exploro isso como uma característica como um aspecto ou tento sentir e pensar os impactos disso talvez eu acho que eu possa reconhecer isso como um sétimo aspecto desse fazer comunidades e explorar isso em alguns outros momentos eu acho que faltou talvez um referencial que aponte para isso eu acho que os referenciais que eu li não apontam tanto para isso acho que no máximo a Glórias Aldua que fala ali dos bancos de areia eu acho que eu poderia ir por esse caminho mas também aí por conta de não ter referencial talvez faltou tempo de eu ler e ficar pensando ah eu poderia explorar mais enfim e por último né pensando nessa nessa lembrança que você traz é do desse espaço espaço que pode ser colonial né da universidade ou de outras instituições mas que ainda assim são espaços que a gente consegue talvez abrir brechas com mais facilidade para isso fazer comunidade né e eu reconheço isso e eu acho que a escolha de fazer uma autobiografia enquanto parte metodológica da tese traz essa traz essa talvez lacuna assim né de eu não conseguir explorar olhar tanto para outros lugares que não os que eu experienciei ainda que eu faça movimentos disso não não vou tanto para outros lugares que eu não experienciei e aí eu estava comentando com a Renata no ano passado que eu e a minha mãe acho que escreve isso na tese né na parte que que a minha família escreve que eu cheguei na escola com dois anos e meio de idade e eu tenho 27 27 e meio então assim são 25 anos de escola em instituições assim então eu não tive essa experiência de não estar em uma instituição e em momentos muito integrais assim meu ensino médio foi integral faculdade integral e aí eu começo a explorar outros espaços talvez mais recentes assim e aí talvez mais recente eu consiga entender algumas dinâmicas com talvez requintes de violência e de crueldade um pouco mais intensificados mas acho que eu entendo isso como uma uma lacuna talvez podemos dizer assim própria da metodologia né de olhar para esses lugares autobiográficos e me perceber exclusivamente nesses espaços não sei enfim se te responde mas acho que eu quero conversar mais contigo e queria agradecer também quero conversar mais com você mas não não para responder para a gente continuar conversando obrigada obrigada Ana Paula bom primeiro boa tarde para todo mundo daqui do YouTube eu vi que lá está bombando viu Newton eu queria dizer que é um prazer que é um prazer estar aqui que eu estou super feliz de rever a Jaque a Renata Ronei e faz muito tempo que eu não vejo a Shirley né então é muito bom ver a Shirley depois de tanto tempo sem vê-la bom Neilton eu talvez vou fazer uma arguição um pouco ranzinza então já peço desculpas antecipadas mas eu quero dizer em primeiro lugar que são coisas que eu fiquei pensando em como dialogar contigo para além dessa coisa de ah mexe nisso altera aquilo não sei o que lá porque eu acho que nesse momento não faz sentido mexer nisso então assim são meio reflexões para o futuro se você quiser pensar nisso daqui para frente bom eu fiquei me perguntando eu confesso até falei isso para a Shirley ontem que se era mesmo o caso de eu estar arguindo esse trabalho final seu porque em vários pontos eu fiquei me sentindo muito impelida a telefonar para a Renata e dizer nossa Renata eu acho que você escolheu a pessoa errada vocês escolheram a pessoa errada afinal de contas o que eu tinha para dizer sobre isso tudo que eu estava lendo aí uma coisa que eu queria te contar porque a gente sempre nesses espaços a gente fica pensando nas coisas finalizadas e numa certa posição de coisas estabelecidas com muita frequência quando eu sou chamada para bancas eu acabo sonhando que no dia da banca eu não consegui terminar de ler e aí eu não tenho nada para dizer isso aconteceu com o seu trabalho também e é um pouco angustiante e esse sonho sempre fica na cabeça até eu conseguir terminar de ler ele fica esse medo de não conseguir terminar é é um incômodo mas eu até gosto desse incômodo que as bancas me causam embora também me gere uma certa angústia bom a sua tese ela aponta para vários caminhos e discussões eu vou me ater mais especificamente a três pontos tá a coisa do fazer comunidades das comunidades LGBTQIA+, e a questão de gênero não necessariamente nessa ordem ou em ordem eu poderia falar sobre a questão racial que também me deixou um pouco inquieta mas eu não consegui chegar a termos em transformar essa inquietação em análise então a gente deixa para outro momento se é que vai ter outro momento para a gente falar né dessa questão específica enfim bom conhecer tem dessas coisas você bem sabe demora para as coisas que a gente ler irem assentando e fazendo sentido não importa quanto tempo a gente seja nessa estrada da tal vida acadêmica ela sempre dá seus jeitos de deixar a gente sem palavras e tendo que pensar um tiquinho ou bem mais do que um tiquinho antes de falar sobre alguma coisa por isso eu me propus aqui a dialogar com o seu texto e te tirar um pouco espero da tua zona de conforto quentinha sobre a tese você não precisa incorporar isso no texto mas eu queria abrir um diálogo contigo sobre essas coisas todas que você escreveu e eu prometo que eu vou tentar ser breve né uma coisa que me incomodou lá pelas tantas no seu trabalho e que você resolveu já adianto foi ter concordado num dado ponto com a Larissa Pelúcio né que é uma pessoa que é super amiga minha tem um trabalho incrível de que eu gosto muito sobre a ideia de uma certa universalidade do cu mas no fim alguém com uma doença rara em uma palestra na Bahia te contou o que não é bem por aí e você trouxe isso para a tese o cu não é universal nem como algo que existe no corpo há quem nasça sem inclusive e quem nasça com e não tenha como usar seja por doenças raras como no caso da pessoa da palestra ou adquiridas ao longo da vida como câncer mas enfim não é só isso se a gente sai for falar do desejo que é algo para além de um orifício funcional ou não no corpo o cu também não é universal nem todo mundo deseja ou sente prazer através do cu mesmo entre homens gays os usos e prazeres do cu são percebidos de forma diferente por diferentes sujeitos e isso é bem interessante de se pensar e essas coisas do sexo como penetração ou outras noções acerca do prazer sexual também renderiam outras teses o que eu quero dizer aqui e por isso passo a pensar contigo a coisa do LGBTQIA+, eu acho que a Jaque trouxe já uma boa discussão a respeito disso é que não tem nada mais colonialista do que universalizar você faz um esforço imenso para fugir das teias e artimanhas do colonialismo quando fala de gênero e de raça mas você não consegue fazer o mesmo esforço quando a ideia com relação a ideia mesmo de LGBTQIA+, eu não sou africanista nem tampouco trabalho com etnologia indígena meu negócio em termos de pesquisa é entender aquilo que a gente vê todo dia convive mas nem por isso entende ou sabe o que é mas conversando com africanistas e etnólogos lendo sobre sobre a África enquanto continente com muita diversidade dentro de si ou sobre povos originários do Brasil ou Latinoamérica ou de outros cantos do mundo eu aprendi que essa coisa de homossexualidade e transexualidade muitas vezes é percebida como coisa de colonizador não necessariamente porque as práticas ou experiências que entendemos através desses termos não existam nesses lugares mas sobretudo porque elas podem ter outros nomes ou outras formas de serem percebidas e que só se aprendem erradas aí sim muitas vezes com o contato com o cristianismo que tem a ver com a colonização essa é uma discussão bastante complexa e cheia de nuances a Shirley deve lembrar inclusive de quando a gente organizou um seminário do FIEI sobre mulheres indígenas e para te dar um exemplo a gente ouviu recorrentemente naquela organização das mulheres indígenas que a categoria feminismo não lhe servia que era coisa de branco contudo isso não quer dizer que elas não se preocupavam com questões centrais também ao feminismo violências contra as mulheres estupros direitos acesso a políticas públicas direcionadas para mulheres o problema que não era com as lutas mas com categorizações que a elas diziam muito pouco isso é fundamental para pensar contra a colonialidade entender que nossas categorias forjadas na base do ocidental urbano capitalista etc não dizem algo a todo mundo ou não tem o mesmo sentido significado e importância a todas as pessoas ou comunidades tem a coisa da violência que sim é colonial mas não é só colonial você romantiza embora diga que não a capacidade disso que chama de comunidade lgbtqia a mais de ser violenta com seus pares e eu não digo de gays com lésbicas lésbicas com travestis etc apenas já que deve saber de mais histórias que eu sobre isso mas a gente sabe muito bem quem é e está no meio como se diz por aí que existem histórias pesadíssimas de cafetinas trans ou travestis que batem em outras trans e travestis que não pagaram pelo ponto ou pelas drogas ou alguma coisa do tipo esses tipos de violência acontece também entre lésbicas e entre gays principalmente com relação às performances de masculinidades e feminilidades o que é algo bem recorrente ainda as exclusões de pessoas bissexuais tidas como aquelas que são naturalmente promíscuas indecisas potenciais vetores de doenças e uma série de outros estereótipos uma coisa que eu aprendi pesquisando diferenças e as ditas margens é que elas se organizam de modo a criar hierarquizações internas também e essas hierarquizações são excludentes e são violentas outra questão que eu me permito concordar e não concordar é a sua discussão sobre gênero ela é um pouco precária e enviesada como eu comentei antes não quer dizer que gênero ou raça não sejam questões que aprendemos do colonizador como você trouxe mas é toda uma produção e debate de gênero feito por e sobre países colonizados que você escolhe por deixar de fora e aí eu te pergunto em que medida dá para questionar a construção colonial de gênero e raça e não questionar a de LGBTQIA+, lésbica gay queer Grécia Inglaterra Estados Unidos incorporamos talvez e talvez tenhamos ressignificada a verdade mas a origem é dos lados de lá assim como gênero e raça como último ponto eu quero intencionalmente desestabilizar essa ideia de comunidade LGBTQIA+, eu pelo que li, vi e vivi penso que uma comunidade de afinidade e afetos se faz com afinidades e afetos não é humanamente possível fazer comunidade com uma sopa de letrinhas a gente faz isso com pessoas e aí eu te pergunto nesse caso as letrinhas importam? você tem uma ideia quase romântica sobre fazer comunidades para combater as violências ou ao menos evitá-las garantir direitos acessos garantir o direito à vida não o direito à vida da galera anti-aborto mas que adora uma pena de morte não está nem aí para discussão de autos de resistência eu imagino do que você está falando aqui de um direito a viver uma vida vivível por tudo que eu fui lendo ao longo do seu texto que é algo que vem da Butler mas se você olhar para o teu texto a forma como você escreve quem você cita ou não cita você sabe disso você escolhe com quem fazer as comunidades no seu texto e quem deixar de fora da sua comunidade acadêmica e aqui eu nem estou falando de te cobrar de citar pessoas do norte global eu entendo seu movimento de não querer dialogar tanto com autoras e autores do norte global você diz que abre uma exceção para Bell Hooks mas você também abre uma exceção para Boaventura de Souza Santos que no final dos contos é português mas eu vou implicar um pouquinho contigo aqui que é uma prerrogativa minha como banco o norte global geogratificamente falando engloba não apenas europeus estadunidenses e canadenses há países asiáticos do norte da África e quando a gente pensa em europeus há vários países para os quais a gente não dá a mínima bola em termos de produção intelectual a Nova Zelândia e a Austrália assim como a África do Sul estão no sul global mas se a gente for pensar em termos de produção intelectual elas poderiam perfeitamente estar no norte talvez isso se explique e não estou dizendo que elas não foram colônias elas foram e a gente sabe dos efeitos horríveis da colonização também nesses países mas elas não foram colônias como a gente aqui no Brasil ou outros países africanos que tiveram bom que até hoje sofrem terrivelmente os efeitos dessa colonização talvez essa diferença principalmente no caso da Nova Zelândia e da Austrália tenha a ver com o fato de que ainda fortes vínculos com a Inglaterra apesar de serem países independentes Nova Zelândia e Austrália ainda tem como chefe de estado a Rainha Elizabeth II assim como outros 13 países 13 países no mundo além do Reino Unido esses vínculos dão pano para manga e o que pensar e o que eu quero dizer aqui é que há Nortes e Nortes e Suis e Suis talvez devêssemos pensar a partir de outros marcadores para essas questões não sei eu estranhei a ausência nas suas referências bibliográficas de gente da FAE da tua orientadora dos teus colegas que você cita como amigos mas não como autores ou a partir de comentários sobre temas de pesquisas mas não como alguém para dialogar efetivamente eu fiquei curiosa com o fato de teres incorporado tão pouco de autores e autoras brasileiros e brasileiras que pesquisam ou pesquisaram questões LGBTQIA+, que tratam das sociabilidades do movimento social do fazer-se comunidade no final das contas eu penso que daqui para frente você deveria dar uma chance a quem pesquisou esses temas aqui em Terras Tupiniquins dialogar com penso por fim que afetos e comunidades se constroem por afinidade você fala isso e para isso é preciso ouvir e dialogar eu entendo que os propósitos da sua tese eram fazer algo mais na linha de pensar sobre ideias diálogos com filosofia por assim dizer talvez por isso eu que parto sempre da pesquisa local cotidiana conversada tenha me estranhado inicialmente nessa banca depois pensei vai ver que é por isso mesmo que eu estou aqui para dizer para o Neilton que daqui para frente ele talvez devesse arriscar sair da casca um pouco e olhar para essas coisas que ele não se propôs a olhar ainda eu estou te fazendo um convite para pensar sobre essas coisas mas certamente é um convite não uma obrigação eu vou ficar por aqui obrigada obrigada Ana Ney Obrigado Ana Ana que infelizmente eu não consegui ter aula durante o meu processo de doutorado eu tive aula com a Shirley mas isso porque eu não quis pegar aula online que a Ana deu aula e eu não quis pegar mas que eu admiro bastante alguém que como a Jaqueline sempre foi uma referência que a gente olhava a gente estando na graduação olhava nossa Ana Valor vem cá enfim e aí é uma grande honra você ouvir as suas contribuições sobre o trabalho você começou falando sobre o medo de não conseguir terminar de ler e ter um sonho com isso eu também tive sonho só que de não conseguir terminar de escrever então a gente está quase igual acho que tem muitas coisas para comentar e eu vou começar a comentar pela última que você que você traz porque eu acho que a última me joga para para entender como eu me localizei nas primeiras que você colocou quando eu falo de de não dialogar ou pelo menos não trazer como referencial para a tese algumas produções ou pelo menos todas as produções que não estão nesse norte global escolho dialogar apenas com a com a Bel Rux e crio uma uma narrativa explico porque a Bel Rux como que eu né virei para ela eu não falo do norte necessariamente geográfico assim né e aí eu defendo teoricamente esse norte dentro daquela construção que o Aníbal Guirrano faz de sistema mundo moderno colonial geopolítica do conhecimento né dentro daquele aspecto que ele traz enquanto conceito do eurocentrismo e aí o eurocentrismo não estabelecendo a Europa né como território geográfico político europeu assim né mas expandindo para essas outros territórios que são do norte então pensando que a gente pode ter produções aqui mesmo dentro do Brasil que estão em uma perspectiva eurocêntrica e que se distribuem geograficamente no Brasil também de forma hierarquizada isso é algo que a gente poderia entender enquanto parte de um eurocentrismo né que não é localizado geograficamente ou politicamente na Europa mas que estabelece esses padrões de hierarquia dentro da distribuição de conhecimento global né a gente poderia pensar nisso até mesmo sei lá as produções que são produzidas em um programa como o nosso conceito CAPS 7 que está no sudeste e programas conceito CAPS 3 e tudo que isso implica em outras regiões do país é da mesma forma assim a escolha de dialogar Cabel Rux acho que muito concordando contigo de que há nortes e há nortes e há sus e há sus e não dialogo com outras pessoas assim eu cito por exemplo o Boa Ventura Souza Santos quando cito nominalmente né não como produção necessariamente quando eu digo daquele movimento que ele fez ali do epistemologias do sul quando eu trago um pouco desse histórico do grupo modernidade colonialidade aquela organização teórica mas é alguém por exemplo que eu não costumo ler ou dialogar enfim falo tudo isso porque eu assumo né que que a gente sempre escolhe com quem dialogar né acho que direto ou indiretamente as nossas escolhas sempre estão postas aí então por exemplo eu fiz o o mestrado com o Rony e o Rony é alguém que em dado momento da vida escolheu dialogar bastante com o Foucault por exemplo e aí quando eu chego no mestrado com ele eu escolho não dialogar diretamente com o Foucault e o Rony legitima isso da mesma forma como a Renata legitimou essa minha outra opção de escolha teórica para essa tese e aí eu vou dialogar com o Deleuze por exemplo quando eu estava ali no mestrado com o Rony e aí eu acho que a gente sempre faz essas escolhas e fazer comunidades e acho que eu defendo isso de certa forma na tese é fazer essas escolhas e fazer essas escolhas da forma mais consciente ou mais entendendo as limitações e as potencialidades dessas escolhas então eu leio essa questão da escolha muito na Linda Smith ela fala da escolha pelas margens da escolha pelos referenciais teóricos eu acho que eu trago isso de forma bastante intensa e isso vai talvez expor algumas fragilidades ou lacunas que acho que a Ana traz com força nessa nessa admissão então por exemplo o debate de gênero pelo menos a parte que eu cito de gênero eu assumo como enviesada acho que muito por conta das escolhas assumo como precária no sentido de que eu não vou dar conta de todos os debates de gênero e não estou dizendo que você está me cobrando isso mas eu entendo que tem as suas precariedades ali mas eu entendi né e acho que estou defendendo isso aqui de que o debate que eu fiz foi minimamente suficiente para indicar as questões que eu gostaria de indicar naquela parte em que como que o gênero afeta enquanto um obstáculo para a formação né para o fazer comunidades LGBTQIA mais e aí por isso que eu dialogo em um dado momento especificamente só para o Gones porque é alguém que tenciona o o o o o alguém que tensiona o o o o o alguém que tensiona para essas questões de gênero então para mim foi um movimento de fazer parecido vou trazer ela para trazer esse tensionamento e vou expandir para além dela né vou articular ela como por exemplo a Viviane Vergueiro que é alguém que tensiona a questão da cis normatividade né da cis heteronormatividade dentro desses debates coloniais tem suas lacunas e seu embiesamento para fazer esse movimento tem né eu não falei da Butler por exemplo de todas as questões de gênero que ela traz ou do preciado ou de autoras e autores brasileiros né como você a Ana salientou mas eu entendo que são movimentos necessários de alguma forma necessários tanto em função prática de tempo né eu tenho tempo para terminar eu tenho uma uma organização assim mais prática né digital quanto por uma e aí necessidade para mim de não ficar eu não estou dizendo que você está falando para fazer isso tá mas acho que eu me recusei a tentar a cair nesse lugar de ficar me dobrando em termos de conceito do gênero assim né o que eu quis fazer foi eu falo de gênero a partir desse lugar né e aí nesse lugar eu vou te ensinar algumas coisas da mesma forma como eu que você né acho que coloca da mesma forma que eu fiz a questão racial eu entendo que existem muitos debates raciais assim talvez eu precise escrever isso de forma concreta da tese eu entendo isso né eu não entendo todos os debates mas eu entendo que existem muitas perspectivas de debate racial assim e eu entendo que ele pode gerar várias coisas mas por uma questão estratégica de tempo e por uma questão de né eu vou querer focar em algumas questões é escolher esse debate racial aqui né e as questões que eu trago são desse são desse lugar com as suas potencialidades então eu consigo explorar um pouco dali como as suas lacunas eu acho que um debate por exemplo e aí né sendo muito honesto assim com vocês porque a gente está aqui não sei o que mas o debate de classe por exemplo eu acho que é um debate que fica bastante pontual e bastante curto na tese né e aí eu entendo que existe um debate muito complexo sobre classe mas que eu não vou dar conta de fazer nesse momento assim naquele momento que eu estava escrevendo tanto por uma questão de tempo quanto por uma questão de formação assim nada da minha formação teórica do meu enviesamento teórico é deu conta de trabalhar classe dentro de uma situação tão densa assim e aí eu assumo essas fragilidades colocando até onde eu vou olha eu vou falar desses aspectos aqui é bom acho que uma outra questão bastante importante e aí eu acho que talvez para acompanhar a fala da Shirley seja um nó e aí um nó que eu que eu preciso pensar e talvez conversar mais contigo Ana para a gente tentar resolver enquanto mundo assim né essa questão da denominação LGBTQIA+. eu entendo as colonialidades que estão atravessadas por ela como por exemplo eu a gente poderia talvez pensar de alguma forma essa denominação mulher eu não sei se a gente poderia pensar nesse lugar ou a denominação racial eu entendo todos os atravessamentos coloniais que fundam isso e eu entendo como que eu tento rejeitar alguns mas assumo o LGBTQIA+, quase sem 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 debate né quase automaticamente assim eu fiz isso porque eu acho que por uma questão concreta acho que a parte que eu me ligo a concretude assim as pessoas com quem eu convivo e a minha identificação pessoal enquanto gay indicam pra esse lugar da do LGBTQIA+. assim então por exemplo se eu trouxesse outras denominações de outras culturas e outros processos de produção de conhecimento eu senti que eu não estaria sendo concreto ou justo com a minha experiência e a experiência das pessoas com quem eu cito aqui talvez o que falte na tese e aí eu acho que aquele início da parte 4 em que eu defino ou tento definir o que é LGBTQIA+, o que eu estou entendendo como esse grupo talvez falte um processo de reflexão de olha é uma denominação dentro de um arcabouço colonial né eu faço isso de alguma forma quando eu falo que é uma denominação que um arcabouço colonial colocou enquanto anormalidade mas talvez eu não diga explicitamente de que a própria denominação já é um uma colonialidade um reforço da colonialidade uma produção colonial e aí sim eu entendo que são categorias forjadas dentro da colonialidade como outras tantas categorias né e que são atravessadas por essas violências desculpa é e aí talvez eu discorde um pouco discordo concordando dessa minha romantização não romântica enfim das violências LGBTQIA+, porque eu assumo e eu coloco na tese explicitamente de que existem violências entre pessoas LGBTQIA+, eu acho que isso está posto ali em alguns exemplos e alguns referenciais mesmo de notícias que eu trago mas a minha defesa de comunidade é de que são de comunidades que podem se criar e aí eu penso a viabilidade disso e é a discussão que eu faço que tentam romper com essas violências então assim por exemplo eu assumo que existe uma violência racista no Brasil no mundo e dentro de possíveis comunidades mas o que eu defendo é a comunidade possível eu defendo a possibilidade de comunidades que não estejam forjadas em torno do racismo da mesma forma como eu intento e vejo no meu cotidiano nas narrativas que eu trago para a tese de que existem possibilidades de comunidades que não reforçam ou não produzem essas violências LGBTQIA+, entre LGBTs QIA+. Isso é garantido ou isso é estável isso se mantém para sempre? Não porque como não sei se foi a Ana acho que foi a Shirley não lembro mais falou o capitalismo vai capturando a gente a colonialidade acho que fui eu a Jaqueline e aí vai capturando essa coisa que a Jaqueline falou mesmo da captura das comunidades vai capturando a gente vai capturando a nossa forma de pensar vai formando a gente então a gente dentro do movimento do coletivo duas cabeças em alguns momentos a gente pode ter reproduzido e ter produzido uma série de violências entre nós enquanto pessoas LGBTQIA+, sim com certeza mas eu acredito que é possível fazer comunidades tentando romper com isso e é essa um pouco da defesa que eu tento travar principalmente nessa parte 4 que existem violências que atravessam e aí jogo para a parte 5 mas existem coisas que unem coisas que a gente pode superar essas violências sobre a por último só para finalizar sobre a falta de autoras e autores brasileiros talvez ou próprios da PAI é algo que eu senti dificuldade de encontrar não de encontrar autores brasileiros a gente tem enfim está no Brasil mas de encontrar talvez uma proximidade mais óbvia que necessitasse de menos costuras do que as outras que eu fiz então por exemplo quando eu leio a Linda do Jasmith para mim é muito óbvio o que ela está dizendo que é muito casado com o que eu estou falando quando eu leio a Silvia Cusicã que eu leio o Arthur Zibetti quando eu leio agora nos Aldua eu leio e falo nossa é isso quando eu li algumas autoras brasileiras eu falei ó é isso também então eu uso por exemplo a J. Mombassa a Viviane Vergueiro que eu li eu falei ó está aqui e eu li muito a partir das dicas que surgiram na qualificação também eram pessoas que eu já conhecia assim de nome e tal mas aí a partir do momento da qualificação eu leio e encontro e falo não é isso mesmo talvez tenha me faltado esse lugar de intensificar mais a leitura dessas pessoas para fazer as costuras necessárias é o que eu estou falando ou mesmo de encontrar com pessoas que estavam falando algo que eu olhasse e falava não é isso é óbvio está aqui eu vou colocar e eu tentei também fazer um movimento de dialogar com pessoas que dialogassem com literatura da descolonização né então tentar dentro de um campo que dialogasse entre si então acho que uma coisa foi puxando a outra e aí eu fui chegando nesses nomes que eu cheguei para formar esse arcabouço aí teórico da tese não sei se te responde assim em tudo ou pelo menos uma parte de tudo mas é isso obrigado não é tudo não a Cláudia Fonseca ela sempre diz nas bancas eu vou copiar dela na maior cara de pau de que toda banca é carente então a gente sempre quer coisas que a pessoa não se propôs a fazer obrigado eu que agradeço ok então eu também quero falar umas palavras mas eu vou falar depois agora a gente vai para confabulação né eu com a o restante da banca eu vou mandar agora mesmo por e-mail para vocês um link para a gente se encontrar no JIT aí depois né a gente pede para entrar de novo aqui nessa sala você vai ficar ligado aí esperando né sim acho que a empresa pedia é só entrar no link e entrar direto vai entrando você não precisa nem permitir né é tá legal então agora como que a gente sai daqui você tira a gente ou a gente não vocês saem do estúdio saem do estúdio logo embaixo não sim para mim aparece isso tá achei tchau até daqui a pouco para o pessoal que está assistindo eu vou desligar minha câmera mas daqui a pouco a gente volta eu vou desligar tchau 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 Muito bem Então esse é aquele momento Em que se a gente tivesse Fisicamente Juntinhos Todo mundo tinha que ficar em pé Vocês iam ver minha blusa do Lula Mas infelizmente Todo mundo ia ver que estava com uma blusa do Lula E aí a gente Depois também se abraçaria E se beijaria Mas não vai ter nada disso por enquanto Então eu vou ler a ata E depois Eu ainda quero falar Alguma coisa antes da gente se despedir Tá bom? Ata de defesa de tese Do aluno Neilton dos Reis Goulart Realizou-se No dia 22 de fevereiro de 2022 Às 14h Em plataforma virtual Devido à pandemia Covid-19 A Octocentésima Quadragésima Primeira defesa de tese Intitulada Máquina de fazer comunidades E outras bioengenharias filosóficas Apresentada por Neilton dos Reis Goulart Número de registro 2018-65-7261 Graduado no curso de ciências biológicas Como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em educação Conhecimento e inclusão social Há a seguinte comissão examinadora Professora Renata Pereira Lima Aspes Orientadora UFMG Professora Ana Paula Vencato UFMG Professor Rony Polato de Castro UFJF UFMG 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 Acatou a mudança de título de tese para Máquinas de fazer comunidades Abre parênteses LGBTQIA+, fecha parênteses E outras bioengenharias filosóficas Finalizados os trabalhos Lavrei a seguinte ata Lida e aprovada Será assinada por todos os membros da comissão Parabéns, Neilton Obrigado Parabéns É um momento De grande emoção Agora eu queria falar algumas palavras É Porque Para não deixar a gente se despedir assim Porque hoje é um dia É Em que começam e acabam muitas coisas, né Começa a vida de doutor do Neilton, né Mas acaba a nossa relação de orientação Então hoje é dia 220 220 22 E é louco Porque se você lê o contrário Dá 220 22022 Quando eu e Neilton Estávamos falando sobre a banca E a data e tal Em novembro, sei lá o quando Aí eu falei Ah, dia tal É, dia 21, é Mas pode ser dia 20 Ah, dia 23 Eu falei Ah, esse dia 22 De fevereiro de 2022 Ele é essa Ah, que maravilha Esse Eu quero esse dia Tá Daí a gente Marcou nesse dia Eu faria a mesma coisa Eu faria a mesma coisa Então a gente tem muita coisa em comum Então a gente não combinou Mas a gente está com a roupa laranja Só agora eu percebi que é do Lula que é vermelha Eu achei que era laranja A gente não combinou E o laranja é a cor do nosso signo Muito bem Então o nosso encontro Foi um encontro muito improvável Se alguém for estudar Até do quatro anos atrás As minhas produções E os meus estudos A minha pesquisa Não tinha nada a ver com aquilo que o Neilton Fazia até quatro anos atrás E depois Quando a gente se juntou Nessa relação de orientação Muitas coisas mudaram E também por influência mútua Então assim O que eu quero E aí hoje eu acho que as nossas produções Têm muito mais a ver E o Neilton já destacou Que ele entrou precocemente no doutorado E ele chegou também vindo do além Porque ele não era aquele aluno Como acontece muitas vezes nos programas Que já estudou naquela instituição Que já, sei lá, fez alguma iniciação Ou mesmo o mestrado no caso dele Ou que um ano antes Começa a chegar perto Fazer uma disciplina Nada disso Ele chegou do além mar E foi um encaixe assim Muito improvável E ele chegou com um corpinho muito tenro Um corpinho muito jovem Baixo, magrinho Delicado Ele é muito Ele fala baixo Ele é muito educado Mas com uma energia assim De um monstro E isso ficou Demonstrado A partir mesmo Da entrevista de seleção Todo mundo ficou muito encantado Com ele E eu me lembro Que eu não tinha nada a perder Porque eu não estava Nem imaginando Que ia ser eu Que pudesse orientá-lo E eu falei assim Ah, isso da Deleuze Eu vou aproveitar E eu vou fazer umas perguntas Para esse moleque Vamos ver Até onde ele vai Ah, Leu Deleuze Então, espera aí Vamos ver E aí Eu me lembro muito bem Das mãos dele na mesa Assim Então ele ficava Não com as mãozinhas Na mesa Assim Sabe E falando muito bem Como ele falou hoje Vocês percebem Como ele fala bem Como ele se defende bem Como ele desvia bem Como ele consegue Criar uma narrativa Assim como escreve muito bem Então, no decorrer Desses quatro anos O Neilton teve dois livros De poesia publicados E Daqueles que a editora Abre concurso e tal Não é uma coisa Que ele tirou Uma graninha do bolso É uma coisa É diferente Tem muito valor E ele se enfiou Para fazer curso De artes gráficas Outras coisas Que não são com as palavras Que ele já tem Tanta facilidade Então é um cara Muito criativo É um artista Eu acho É muito investigativo E se debate muito Muito vivaz Se coloca em situações E tem coragem De enfrentar Ou seja Faz experimentações E esse espírito dele Assim como um espírito De fazer comunidade E também De generosidade Não nesse sentido Não nesse sentido Cristão Mas nesse sentido De Ah, estamos juntos Então se estamos juntos Estamos mesmo Faz isso nas ações Isso encaixou-se Perfeitamente Com o meu jeito E com o meu jeito De trabalhar Com esse grupo de estudos Que a gente tem Que eu tenho Que o Neilton Participou Que é o Grupelho E essa tese Do Neilton Foi metade Presencial física E metade online Isso é uma coisa Que a gente tem Que destacar Que exatamente Na metade Quer dizer Ele passou Anos de 2018 E 2019 A gente Todos nós Mas ele No processo dele De doutorado físico E depois 2021 Online E Então A gente continuou O Grupelho Online E a gente fez Um outro grupo Que era o grupo De escritas dissidentes Que a gente fez Muitas experimentações Sei lá Meia dúzia Oito pessoas Que a gente ficou Fazendo esse exercício Então Esse trabalho Do Neilton Me traz Grande satisfação Porque é Um resultado De um trabalho Que foi elaborado Dentro dessa busca Que é uma busca Coletiva nossa Das epistemologias Dissidentes Então Não é Autobiografia Não é Escrevivência Não é Relatar A si mesmo Escrita de si Do Foucault Não é Autoetnografia Que eu mesmo Mal sei O que é Um artigo só Mas é Alguma coisa Que nós estamos Buscando Enquanto Produção Acadêmica E que é Uma posição Política Muito Forte Muito Determinada Nesse sentido O trabalho Do Neilton É muito Importante E é nesse sentido Que eu queria Falar da esperança Que o Rony Pergunta Para ele Para mim É nesse sentido É importante Que haja uma tese Escrita dessa forma Nesse programa CAAP 7 Etc E eu espero Que o Neilton Faça Publicações Desse trabalho Tanto no sentido De artigos Quando a gente Desmembra Isso é muito comum Ou de publicar Como livro Mas Que a gente Esteja Fazendo Que a Linda Fala Que pesquisa É uma atividade De esperança Por quê? Porque a gente Está criando Essas epistemologias Das minorias E esse modo De fazer Que tem a ver Com outras Jota Mombasa Grada Quilomba Muitas outras Pessoas Que a gente Entrou no mesmo Bando Para produzir Alguma coisa Que a gente Ainda Está inventando E está Por isso que ficou Essa confusão A defesa De dizer Ah, metodologia É isso Metodologia Será que é aquilo E tal E a gente Acho que ainda Vai escrever Muito sobre isso Que é uma nossa Posição Política Acadêmica E E o Neilton Me acompanhou Demais No grupelho E ele É uma pessoa Muito independente Então ele fez questão De ir fazendo As suas escolhas Conceituais Abandonando Muitas coisas Que Para mim São caras Para mim Eu acho que resolvia Muita coisa No trabalho dele Mas que ele Mas que ele Não quis Colocar De jeito nenhum E eu respeitei Respeito esse movimento E arduamente Buscou muitas coisas Nesse sentido Os cursos Da Da Shirley Os cursos da Shirley Com o Paulo Henrique Com a Lucinha Andou dentro da FAI Buscando Procurando Fez muitas experimentações Teve uma Uma trajetória Um percurso Muito bonito E independente Mas sempre junto Sempre junto Ele foi aquele orientando Que fala assim Ai, estou precisando Conversar com você Vamos marcar uma reunião Sim Ai a gente passa O tempo que for Eu falo Bom, quando você quer Fazer a próxima Ah, não Então quando eu acabar De fazer isso Total Eu te aviso A gente faz a próxima Ah, tá bom Daqui a pouco ele fala Ai, nossa Vamos fazer Estou desesperada Porque estou numa dúvida De algumas coisas E tal E trazendo vários elementos novos E mesmo bibliografia De coisas Que eu não conhecia Mas a questão não era essa De você orientar Sobre uma coisa Que você já sabe Era uma coisa De orientar No sentido de Trabalhar junto De discutir De fazer leitura crítica Então nesse sentido Eu acho que a gente Combinou muito bem E tem muitas histórias De tudo De rua De tudo E As quais eu agradeço Agradeço O percurso todo E já estava Eu que sou esperta Comecei a fazer esse luto Faz tempo já Pensei Ai, meu Deus Ano que vem Não vai ter mais Neilda Flávia Então Eu me sinto preparada Para dizer Vai, voa, passarinho E foi uma relação Muito bonita Que vai continuar Com certeza Porque ela extrapolou A coisa da Da orientação Então eu agradeço E agradeço Que a gente Continue junto Nessa busca Dentro de produção acadêmica E Como eu sou da EJA EJA Universitária Não EJA da pós-graduação Universitária Não que eu entrei Na faculdade Com 17 anos Mas Eu fui fazer Pós-graduação Muito tarde E Depois de trabalhar Durante muitos anos E Não faz nem 10 anos Que eu estou Na UFMG Então O Neilton É o meu primeiro Doutorando Que está defendendo Assim como ele foi Do Do Rony E Como eu sou Retardada Então isso é normal Tenho 60 anos E Eu defendi o doutorado Com 50 anos E Então Então isso também Vai ser assim Tipo aquela Não sei Acho que ninguém vai lembrar Porque só eu Que estou Mais velha aqui Mas tinha uma propaganda Que era Ah, o primeiro sutiã A gente nunca esquece Sabe Uma coisa Da Valizere E tal Aí ia ser o primeiro Doutorado Apesar assim Que é a segunda Entraram dois De uma vez só E a outra Que é a companheira Do Neilton Vai defender amanhã Mas por 24 horas Ele é o primeiro Doutorando Que Que defendeu E defendeu muito bem E fez um trabalho Muito bonito Do qual vou me orgulhar Ai, Renata Eu trouxe plateia Eu contratei pessoas Para aplaudirem aqui É Eu Enfim Vou começar A falar uma coisa Aleatória Mas que assim Coincidências aleatórias Que são engraçadas Eu fui o primeiro Orientando de mestrado Do Rony E eu fui o primeiro Orientando de Monografias Trabalho de conclusão De curso da Raquel E aí eu sou o primeiro De algumas pessoas E todas com R O que isso quer dizer? Não sei Às vezes nada Mas coincidências aleatórias Engraçadas Queria dizer Que eu estou muito feliz Muito, muito, muito feliz Estou muito emocionado E eu preciso agradecer Algumas pessoas Publicamente A começar pela Renata Tudo que a Renata Falou Eu corroboro Foi um encontro Muito inusitado Eu não sabia o nome Da Renata Na banca de seleção Porque eu pensava Que eu ia para Outras duas professoras Então a Renata Escrevia sobre Ensino de filosofia Que eu conhecia Do látis dela Eu falei Não Ela não vai me orientar Eu não posso nem saber O nome dela E aí na hora A gente conversou E E temos conversado Desde então Em mais de quatro anos Então queria agradecer Muito a Renata Por essa confiança De me acolher Agradecer Para tudo que a gente Se meteu junto Durante esse tempo Do meu doutorado A gente se meteu Em muita coisa junto Então Era para fazer Para a rua Era para ir Para reunião de colegiado Era para fazer fanzine Para distribuir manifestação Era para tentar Salvar as árvores da pai Era para Tudo A gente se metia junto E a gente ia E algumas vezes a gente conseguia Outras vezes a gente não conseguia E Enfim A gente criou uma relação Muito bonita Que eu agradeço muito por isso E aí eu estendo Também o agradecimento Para as professoras Que são aqui A Ana Jaqueline A Shirley Rony Ao Paulo Henrique Ao Pedro Rodrigo Pedro E Também ao Carlos Andrés Que participou Da Qualificação Eu me sinto muito privilegiado Muito honrado Em ouvir contribuições de vocês Para mim A escolha dessa banca De todas as bancas Que eu faço São momentos de muita Elaboração Eu vou dormir pensando E ai Mas tem que chamar fulano Mas não sei o que E eu quero sempre trazer mais gente Então para mim Esse momento seria feito De 15 professoras Mas enfim Eu estou muito feliz Com todas as contribuições Como eu disse A Shirley Pelas aulas que eu tive A Ana Jaqueline Por ser essa referência Para a gente O Rony Por ser esse parceiro De escrita De vivência O Rony me escutou Em alguns momentos Desse doutorado Para além das bancas Aqui Então a gente teve conversas Que me ajudaram bastante Eu só tenho a agradecer Por isso E ai estender O agradecimento A todo o programa De pós-graduação Eu participei do colegiado Durante um tempo E as professoras Me acolheram muito bem Estudantes Técnicos administrativos Outros programas de pós Que eu também fui andando Antropologia Artes Arquitetura Enfim Todos esses espaços universitários E a agência de fomento também Exatamente Que eu circulei E a agência de fomento Tanto pela bolsa Quanto pelos financiamentos De outras coisas Que eu tive Durante esse processo Então Participar de evento Para revisão da tese Revisão fotográfica Enfim Por tudo isso Registrar Muito obrigado Mesmo sem isso Eu não teria conseguido Com certeza Ou teria conseguido De uma forma muito capenga Agradecer E ai também Dentro do programa Ao pessoal do Conselho de Representação Dicente Foi um grupo Que eu me juntei Desde a segunda semana De doutorado Por acreditar Nessa política De representação Então Iara Tefê Dani Paola Que estão espalhadas Nas linhas de pesquisa E que me ajudaram muito A entender A necessidade De fazer política E formas de fazer política Que eu acredito Elas estão na tese E Enfim Para mim É muito importante isso Ainda de grupos O Grupelho Logicamente Foi um grupo Que me constituiu Me constitui até hoje Eu fiz grandes amizades No grupo E grandes movimentos De produção de conhecimento E a gente fazia coisas Ainda se faz Mas Teve um momento Que a gente fazia coisas Que era muito inusitado E eu estava precisando Disso naquele momento Fazer coisas Que não eram Esperadas Então N pessoas Que participam Desse grupo Mas Flávia Que é minha parceira De doutorado Como a Renata disse Luizinho Wagner Glaucia Maria Ai a Fran Que teve uma passagem rápida Pelo grupo A Fran lá de 2018 E a Fran de agora Enfim Ai tantas pessoas Queria agradecer Eu estou acompanhando Como os agradecimentos Da tese Porque senão eu esqueço Gente E aí todos os grupos Que eu participei Mas um específico Assim Que me forma muito Que é a escola De artes visuais A escola livre De cultura De artes e cultura O Arena Que assim O encontro De BH Foi muito com essa escola Eu Como eu disse Eu participei sempre Dessas instituições De ensino Que eram muito Da escrita Da elaboração escrita E da leitura E aí eu fui Para fazer artes visuais No Arena Para falar Que eu quero sair disso E aí eu percebi Que eu entrei Em outro mundo Com pessoas maravilhosas Todas as professoras Os professores O Hugo Que é uma pessoa Que eu tive um encontro Muito forte Então agradecer muito Por isso Foram momentos Como tem sido Aí no online Muito carinhosos E todo mundo Que está em BH Gente Que não está em BH Façam Arena O Arena agora Tem oportunidades online Eu tenho inscrições Abertas atualmente Então assim Busquem o Arena Mantenham o Arena Que o Arena É um lugar Isso é realmente importante Agradecer ao Tiago E todos os amigos Do Tiago Que estavam com a gente No Grupeiro Em dados momentos Tamara Joy Mateus Bruno Isadora Ana Bubu Enfim Todo mundo Agradecer ao pessoal Que eu morei junto Em BH Corey Dé Amapola Maíra Antônio Henrique Nossa micro comunidadezinha Naquela vilazinha Que a gente gerou E aí todas as aulas De capoeira Que eu tive E aprendi a cozinhar Feijão Aprendi a Ouvir melhor Enfim Todas as amigas Que eu tenho E os amigos A Baiz e Fernanda Que são do Programa de Pós Mas para além disso As meninas do ensino médio Isabel e Lívia O pessoal do coletivo Doas Cabeças As pessoas que eu morei junto Para além de BH Então o Júber Que está aqui Matheus das Dores Tuane Enfim Todas as pessoas Todo mundo está na tese E agradecer a UENG A UENG Que eu tenho trabalhado Desde maio Do ano passado É um espaço Que eu tenho aprendido muito Meus alunos estão aí Para corroborar comigo Eu aprendo todo dia com eles Laís e Rodrigo Que estão na tese Também No diálogo Que a gente teve Que são professores Professoras da UENG É um espaço Que eu tenho me reconhecido Enquanto profissional Da educação E tem sido muito importante Para mim Muito importante Tem muitos nomes Assim gente Que eu não Que eu não vou conseguir lembrar Mas que está no meu coração De verdade Assim Kaique Não sei se está assistindo Não está assistindo Mas muito obrigado Não sei se eu falei Não sei se eu falei Do Wagner Da Sabrina Ai, tanta gente Eduardo Que está aqui agora Minha plateia Que eu contratei Ai, gente Muito, muito obrigado E, por último Agradecer a minha família Que, enfim Tem me dado Suporte de vários tipos Assim Que a gente foi aprendendo A criar o nosso sentido De família A criar o nosso sentido De fraternidade A gente já Teve muitas divergências Assim E ainda tem Mas É alguém Que são pessoas Que estão Tão próximas Que a gente Tenta se manter próximo E isso Para mim É muito importante Então A minha mãe Magnolia Meu pai Que também se chama Neilton Herança de família A minha irmã Isabela E aí, durante esse processo De doutorado O meu cunhado Diogo E o meu sobrinho De coração Bernardo Muito, muito obrigado Eu acho que a gente Tem aprendido sempre A criar esse sentido De família De fraternidade E acho que é isso Acho que agradecer Todo mundo Desculpa falar tanto Eu estou muito feliz Estou muito empolgado E obrigado, gente Tá ótimo, Ney Hoje é o seu dia Você pode falar bastante Quem sai juiz de fogo Vai comemorar Exatamente Vai comemorar Não é só para eu ficar falando Não É beber, comer, fazer Tá? Vamos A chefe Tchau Muito obrigada Vamos lá Porque eu tenho que sair Eu tenho... Peraí, Jack Cinco e meia, né? Eu vou dar um print Aqui rapidinho, gente Ai, meu Deus Um, dois, três E... Foi Foi Tchau, gente Não sei o que você não Parabéns Obrigado, gente Obrigada 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 para todas Beijo Beijo Um abraço